Este é o livro Dinamize Sua Capacidade, de autoria do professor Massaharu Taniguchi, editado pela Seichonoye do Brasil, website www.sni.org.br. Prefácio No interior do ser humano existe uma grandiosa capacidade que o próprio indivíduo em geral não percebe. E por não perceber essa grandiosa capacidade dentro de si, não consegue utilizá-la. Isto assemelha-se muito a alguém ter no bolso um cheque ao portador no valor de um milhão de ienes e não perceber a existência desse cheque. Sem perceber, seu portador não poderá usar esse dinheiro. Porém, o que existe no interior do homem é superior a um milhão de ienes. É uma força infinita. A vida do homem é vida de Deus. E é esta vida que vivifica o homem. Referindo-nos a esta verdade, para que haja fácil compreensão, dizemos, o homem é filho de Deus. Quando esta verdade é realmente compreendida, mesmo a criança mais retardada pode se tornar talentosa. E de fato, tem ocorrido casos concretos em que crianças tidas como retardadas ou idiotas, transformaram-se em crianças talentosas. Isto pode ser verificado nas escolas de treinamento espiritual da Sei-Chi-Onoye, Sei-Mei Gakuen, Escola da Vida. Procurando-se a origem de toda infelicidade, delinquência, doença, má aplicação escolar, verifica-se que a causa está no complexo de inferioridade. O complexo de inferioridade faz a pessoa restringir sua própria força e se autolimitar. Por não desenvolver suficientemente a sua força, torna-se doente ou delinquente ou não consegue bom desempenho nos estudos. Os pais estão sempre aconselhando seus filhos com intenção de melhorá-los. Porém, estes pensam que terão de escutar novos sermões e acabam até piorando. Este livro é uma coletânea de artigos que os jovens podem ler com alegria, pois ao mesmo tempo que o leem, vão descobrindo naturalmente a divina força infinita que existe dentro de si mesmos e, consequentemente, tornam-se sadios, bondosos e espontaneamente melhoram o aproveitamento nos estudos. Aqui foram selecionados artigos que, quanto mais repetidamente lidos, mais aumentam a autoconfiança, fortalecem a coragem, fazem desaparecer o complexo de inferioridade e, naturalmente, levam à melhoria da saúde e do aproveitamento escolar. De um modo geral, este livro foi escrito para que os adolescentes o possam ler com facilidade. Após a leitura, eles costumam se sentir mais autoconfiantes e dizem alegremente Valeu a pena ler este livro. Isso ocorre porque no conteúdo desta obra existe a profunda filosofia da imagem verdadeira. Se os pais e mestres que realmente se interessam pelos adolescentes lerem este livro e depois oferecerem aos jovens, dia virá em que estes jovens agradecerão sinceramente a seus educadores e estes, por sua vez, sentirão aquela satisfação íntima de poder dizer como foi bom ter-lhes aconselhado esta leitura. Estou orando por prosperidade, progresso e felicidade de todos. Tóquio, 20 de junho de 1966. O autor. Um jovem foi à casa de um milionário e perguntou Qual o segredo para o progresso profissional? Não existem segredos para o sucesso, replicou-lhe então o milionário. O sucesso não é um truque mágico. Quem deseja obtê-lo deve aproveitar cada minuto para se desenvolver. Que sábia resposta. Outro jovem foi visitar o mesmo milionário e também lhe perguntou Que segredos existem para ser bem-sucedido na profissão? Não há segredos para o sucesso, respondeu novamente o milionário. Basta estudar, conhecer bem o próprio trabalho, executá-lo com atenção e saber responder a tudo o quanto for perguntado a respeito desse trabalho. Perece quem é inútil Perece quem é inútil. Debemos, portanto, ser pessoas úteis. Aquele que passa a viver sem trabalhar, recebendo aposentadoria após deixar a empresa onde trabalhou, começa repentinamente a envelhecer. É para ser útil que o homem teve a graça de nascer. Quando já não for mais útil, será dispensado deste mundo. Ser dispensado significa ficar doente e morrer. Este mundo não precisa de pessoas que se zangam, que se encolherizam. Por isso, essas pessoas adoecem e encurtam a sua própria vida. Não há necessidade de tristeza, pois o mundo se obscurece quando as pessoas se entristecem. Assim sendo, as pessoas que transmitem, desnecessariamente, tristeza, ficam doentes e encurtam a vida. Não há necessidade de maledicências. Quanto maior o número de indivíduos que o maldizem dos outros, mais o mundo se torna desagradável. Aqueles que proferem maledicências desnecessárias adoecem e encurtam a vida. Nosso mundo é feito de tal forma que as pessoas desnecessárias se destroem, e só as pessoas necessárias se desenvolvem e têm êxito. Pessoas abençoadas por Deus Pessoa necessária a este mundo significa pessoa útil, que torna o mundo mais agradável, mais propício para se viver. É justamente esta incumbência que o ser humano recebeu de Deus. É uma missão divina. Quem a cumpre é abençoado e felicitado por Deus. Ser abençoado por Deus significa ter sucesso na vida. Ser felicitado por Deus significa tornar-se saudável. Pense e observe a si próprio para ver se está sendo abençoado e felicitado por Deus. Um ser humano útil é abençoado por Deus. Indivíduo útil é o que trabalha. Como pode alguém ficar inútil alegando estar em férias? Você sabia que morreria se o seu coração entrasse em férias por um minuto que fosse? Quem torna este mundo agradável é felicitado por Deus. E somente aquele que vive sempre sorrindo alegremente e que enfrenta e vence quaisquer dificuldades sorrindo alegremente é capaz de tornar o ambiente todo agradável apenas com a sua presença. Pessoas desse tipo são felicitadas por Deus e vivem plenas de vitalidade. São por Deus abençoadas e têm bom êxito. O meio de vencer a tristeza Jamais fique carrancudo nem com expressão tristônica. Você acha que pode contribuir para tornar o mundo agradável mantendo uma expressão sombria e triste? Pelo contrário, você o tornaria mais sombrio, mais triste. E além de não ser felicitado, arrastaria as pessoas que o rodeiam para o mesmo estado sombrio e triste. O meio de dominar a tristeza e vencer a solidão é deixar a tristeza de lado e abandonar a solidão. É lutar corajosamente. É trabalhar ardorosamente de corpo e alma para o bem do país, para o bem-estar dos outros, em prol dos que sofrem. E quando lembrando-se dos seus atos passados, verificar que a sua vida foi útil a alguém, já não se entristecerá nem será solitário, pois Deus o estará abençoando, contente com você, ao seu lado. Antes de pensar em ser elogiado por outrem, pense em ser elogiado por Deus. Quem procura ser elogiado pelos outros, deixa de fazer bom trabalho quando ninguém o vê e acaba sendo desprezado quando é surpreendido trabalhando mal. A pessoa que procura ser elogiada por Deus trabalha bem, mesmo que não haja ninguém observando-a. E por isso, é louvada e felicitada também pelos homens. O trabalho manual ou braçal é o tesouro da nação. A ideia de que o trabalho manual ou braçal é desprezível vem da era medieval. No entanto, tal época não existe mais. Agora é a era da valorização das pessoas que executam esse trabalho manual. Basta pensar um pouco para se concluir qual trabalho é mais valoroso. O de movimentar a pena sobre o papel na escrivaninha ou o de manipular máquinas nas indústrias. É respeitável o homem que executa tarefas perigosas ou pouco higiênicas. Os trabalhadores não devem desprezar a si próprios. Devem se orgulhar de poder trabalhar com o seu corpo. Serão desprezados por outrem somente aqueles que se desprezam. A história do primeiro presidente dos Estados Unidos Certa ocasião, durante a Guerra da Independência dos Estados Unidos, alguns soldados precisavam erguer uma pesada madeira do chão. Mesmo o esforço de uma unidade inteira não estava conseguindo levantá-la, apesar do constante comando do cabo. Eia! Levantem! Mais força! Nesse momento, chegou um oficial a cavalo e, num instante, desceu do animal, pegou a madeira e puxou-a. Imediatamente a madeira foi erguida e logo foi utilizada no forte. Então o oficial perguntou ao cabo Por que não deu uma mãozinha aos soldados? Por que sou o chefe desses soldados? Respondeu o cabo Sou Jorge Washington, comandante do Exército, disse o oficial com um leve sorriso. Se não acredita, venha ao quartel-general do Exército. Vence aquele que vivifica a força e a inteligência agora existentes. Você perdeu a batalha para erguer a madeira, mas eu a venci. Doravante, tenha mais cuidado, ordenou o oficial. Justamente ele, Jorge Washington, o comandante do Exército em luta pela Independência, foi mais tarde o primeiro presidente dos Estados Unidos, cuja capital, Washington, D.C., tem seu nome devido também a esse fato. A razão da queda do Império Romano Como vimos, a atitude mental de um comandante é diferente da mentalidade de um cabo. Não há mal em dar ordens, mas desprezar o trabalho braçal está errado. Roma Antiga constituiu um império durante a época em que seu povo se dedicava ao trabalho e se esforçava muito. O Estado tornou-se próspero e rico. Com a vinda de cativos estrangeiros, fazendo deles escravos para trabalharem como bois e cavalos em tarefas braçais, Roma começou a enfraquecer-se e teve a sua queda. A decadência não se aproxima das pessoas que trabalham. A exploração dos mais fracos tenta os preguiçosos, arrastando-os para os profundos abismos da decadência. Nada existe que conduz os homens a uma radiante alegria a não ser o trabalho. Os bens materiais não passam de produtos secundários da alegria de se trabalhar. Aquele que trabalha para ganhar dinheiro trabalha pelos produtos secundários. Vejam as crianças. Dedicam-se inteiramente para obter algo novo. Se alguém lhes mostrar outra novidade, deixarão aquilo que obtiveram anteriormente. Manter-se ativo e sentir alegria no trabalho é o correto modo de vida do homem. Quem quer enxergar longe deve subir mais. No mundo, há milhões de pessoas que querem se tornar grandiosas, mas são poucas as que conseguem esse intento. Isto porque, defrontando-se com problemas, acabam se esquivando, perdendo a coragem ou pensando desonestamente em enriquecer trabalhando o menos possível. A vida tem preço certo e não admite fraude. Somente aqueles que pagam com esforço e trabalho podem obter algo de valor correspondente. Somente aqueles que enfrentam as dificuldades conhecem o meio de dominá-las. Somente os que sobem alto conseguem visualizar todo o panorama. Aqueles que acham incômodo escalar até o ponto mais elevado da vida não poderão contemplar a paisagem em toda a sua vacidão. As pessoas devem procurar subir bem alto na vida. Porém, a vida deve ser escalada com os próprios pés, já que não existe elevador para subir na vida. Aqueles que desejam realizar feitos maiores devem subir muito mais que os outros. Subir muito mais na vida significa trabalhar muito mais, estudar muito mais, esforçar-se muito mais que o normal. A capacidade surge quanto mais extraída. Dizem que no Japão não há petróleo. O que falta, porém, não é o petróleo, mas sim a força para escavar. Pensam assim. Deixemos de escavar, pois se não encontrarmos nada, teremos o prejuízo de escavar inutilmente. Dessa maneira, não podem extrair os tesouros existentes no subsolo. O mesmo acontece com a capacidade humana. Se alguém se sente incapaz, é devido ao pensamento coletivo que diz deixemos de nos esforçar para extrair a capacidade, pois pode ser que não a encontremos. Tanto a capacidade humana como a água do poço surgem quanto mais são extraídas. Não há engano nesta afirmação, pois é fato comprovado. Para se tornar uma grande personalidade, acima de tudo você deve confiar em si mesmo. Seja quem for que lhe diga, você é incapaz, não acredite. Não é possível que Deus tenha criado alguém incapaz neste mundo. Deus não criou pessoa inútil, não criou pessoa sem valor. Só o fato de você ter nascido neste mundo já é prova de que você tem grande valor. Deus o criou porque você tem uma missão a cumprir. E se tem uma missão, é porque você tem grande valor e já lhe foi dada a capacidade para executá-lo. Antes de mais nada, confie no valor existente dentro de você e esforce-se para extraí-lo. Neste ponto, a capacidade humana e o petróleo são semelhantes. Você é de Deus Denominamos Deus a força misteriosa que criou o sol, o homem, os animais, as árvores, as ervas e tudo mais. Como seu corpo foi criado por Deus, ele é corpo de Deus. Também a sua alma é a alma de Deus. Através de você, Deus se manifesta. Deus não tem outro caminho a não ser você para manifestar a grandiosidade dele. Um sábio homem do passado disse Eu sou o caminho. Você também é o caminho. Deus não pode manifestar a perfeição dele sem ter você como meio. Por isso você também, como homem sábio, é um caminho, uma porta de saída de Deus. Inegavelmente, Deus o criou perfeito. Você não é uma propriedade sua, mas um caminho de Deus. Não há outra alternativa para a força de Deus manifestar-se se não através de você, pois você é o caminho, a porta de saída. Por isso você é a própria força infinita que, quanto mais utilizada, mais se manifesta. Estude e trabalhe crendo nisso. Quando você planta uma árvore, o crescimento dela o alegra. Então como poderia deixar de sentir alegria ao ver crescer a sua própria força? De onde vem a felicidade? Repito que você é a porta de saída de Deus. Mesmo sendo Deus possuidor de tudo, Ele somente pode manifestar aquilo que sai de você, pois você é a porta de saída dele. Você é a prova viva da força infinita de Deus e mais, é o Filho amado de Deus que testemunha essa força infinita que existe dentro de você. Quando você deseja exteriorizar a força infinita que há em seu interior, certamente Deus o felicita, protege e intensifica mais e mais essa força, porque o ama. Diz-se evoluir ou desenvolver-se ao fato de se exteriorizar uma força ainda maior que aquela atualmente manifestada. Aceite-o, no Iê. Não é uma crença falsa que se opõe à teoria da evolução. Como Deus é a fonte de infinita força e você é a porta de saída dEle, quanto mais trabalhar, quanto mais estudar, mais força exteriorizará, conforme sua necessidade. E você se desenvolverá mais, evoluirá mais. E Deus que mora no seu interior ficará mais contente. E quando Deus que existe em você estiver contente, você sentirá uma alegria indizível. Sentirá que vale a pena viver. Se seu corpo estiver doentio, ficará ação. Se já tiver saúde, será ainda mais saudável e pleno de vitalidade. E você será estimado pelos que o rodeiam, terá sucesso na vida de acordo com o seu desejo. Se você é, de algum modo, infeliz, se não sente razão de viver, se não tem saúde, é prova de que Deus que mora no seu interior não está contente. É porque você não está exteriorizando a força de Deus que existe em você. É doloroso também para Deus quando o homem não externa o seu valor. Você não se sentiria descontente se ficasse trancado num quarto um ano inteiro? Deus também não pode ficar satisfeito, trancado dentro de você, impedido de sair. Quando Deus que mora no seu interior não está contente, você não sente a razão de viver, não sente alegria, sem saber por quê. Acha o mundo sem graça, sente-se infeliz, não tem saúde. O melhor remédio para quem está infeliz, insatisfeito com o mundo, sentindo-se insignificante ou doente, é sem dúvida, tornar-se uma perfeita porta de saída de Deus. Em outras palavras, é trabalhar bastante, estudar muito, ser útil ao próximo, exteriorizar a força interior para alegrar os outros. Ó força interior, força que existe dentro de mim. Minha força interior é força de Deus, é vida de Deus, é força infinita e inesgotável, que se manifesta quanto mais a uso e que me torna mais saudável quanto mais a exteriorismo. Caro jovem, externe sua força, seja feliz e saudável e alegre seus semelhantes. Como o frio e o calor O melhor meio para dominar o calor e o frio é o trabalho. Sempre digo, trabalhar é fazer bem a si mesmo. Quem vive, trabalha. Enquanto trabalha, cresce. Mesmo a árvore trabalha. Com grande vitalidade, retira a água da terra e absorve a luz solar. Sem tais atividades, qualquer árvore seca. Trabalhar é o meio para desenvolver-se, crescer grandiosamente, fazer bem a si mesmo. Dizem que o grande mestre de artes Michelangelo, o maior pintor, escultor e arquiteto italiano, que ninguém conseguiu superar até a atualidade, dormia com a roupa de trabalho perto de um bloco de mármore, para poder esculpir logo que acordasse. Aquele que não perde um minuto sequer no trabalho, poderá tornar-se tão grandioso quanto Michelangelo. Capítulo 2 Regulando lemidamente Importância e perigo do hábito A seguir, vou contar o caso de um capitão de navio que já se habituar à navegação. Acostumar-se ao trabalho é importante e, ao mesmo tempo, perigoso. Enquanto não nos habituamos a uma tarefa, não a executamos plenamente. Neste ponto, habituar-se é importante. É perigoso, por outro lado, quando nos habituamos demasiadamente e já não sentimos a mínima gratidão nem damos valor ao que fazemos. Para esse capitão, as viagens marítimas já não ofereciam nada de notável. Começou a achar que era natural que o navio navegasse e avançasse sobre as ondas e chegasse ao porto, mesmo não lhe dando atenção. Esqueceu-se de que, para o navio prosseguir, eram necessários foguistas, timoneiro, marujos para limpar o convés e vários ajudantes. Perdeu o sentimento de gratidão ao fato de o navio prosseguir graças às múltiplas pessoas que trabalhavam para ele no navio. Acontecem constantemente casos semelhantes. Por achar natural que exista o ar, há muitas pessoas que nunca sentiram gratidão a ele. Não só não sentiram gratidão, como também nem perceberam a sua existência. Isso demonstra que habituar-se é, ao mesmo tempo, importante e perigoso. Num dia de ondas bravias, saindo ao convés, o capitão viu um homem que girava a roda do leme à esquerda e à direita com muito esforço, cobrindo-se de suor. — Quem é ele? Afinal de contas, o que faz? — Perguntou o capitão ao marujo que estava por perto. — É o timoneiro. Está regulando a direção do navio, respondeu. — Está o dia todo sentado lá para regular a direção? — Perguntou o capitão com expressão de estranheza. — Sim, capitão. — Ah, não é preciso fazer isso. — É natural que o navio navegue. Não há necessidade de regular a sua direção o dia todo. E assim dizendo, o capitão suspendeu esse trabalho. O navio prosseguiu com a força impulsora que possuía. Junto com os marinheiros e com o timoneiro, o capitão passou o dia jogando na sala de diversões. De repente, com um estrondo forte em comum, o navio oscilou como que num maremoto e o assoalho e as paredes da sala de diversões começaram a inclinar-se convulsivamente. O navio se chocara com o recife submerso, abrindo um enorme buraco no casco. Imediatamente, a água penetrou no navio e este submergiu. Coitados! Submergiram juntamente com o capitão, o timoneiro e todos os demais tripulantes. Tudo se foi para o fundo do mar. Tanto no navio como numa empresa, agradeça a pessoa que maneja o leme. Por que esse navio se chocou contra um recife submerso? Porque o capitão achou normal o fato de o navio avançar pelo mar e não sentiu mais gratidão pelo timoneiro. Muitos gerentes de empresas costumam se esquecer de agradecer aos funcionários que trabalham calados num canto invisível. Disso vem o enfraquecimento das empresas e os frequentes acidentes de trabalho. Quem não agradece aos que se esforçam no anonimato não consegue progredir. Mesmo aqueles que creem em Deus cometem esses enganos. Deus está num lugar bem alto e invisível, mas de lá ele me guiará convenientemente entre as ondas bravias deste mundo enquanto vivo na folga. Há pessoas que assim pensam e vivem desocupadas. Mas tais pessoas não poderão conseguir êxito nem progresso na vida. Deus não está manobrando o mundo a bel prazer de uma grande altitude como se controlasse bonecos no teatro de fantoches. Deus existe em nós como força norteadora, como força que nos faz vencer as ondas bravias do mar da vida. A força divina existente em nosso interior manifesta-se na medida em que nós a externamos. Surgem dificuldades somente quando a pessoa impede a exteriorização dessa força imaginando e acreditando que Deus esteja num lugar longínquo e inacessível. Dentro de você há uma fonte de força. A Sei-Ti Noye afirma que dentro de cada ser humano existe uma fonte de força, uma fonte de vida. Afirma que Deus vive dentro de você e que o pensamento ativa e direciona a exteriorização adequada dessa força de Deus. O pensamento é o estado mental de agora. Aqui e agora, assim mesmo como é, você poderá manifestar a vida infinita que existe em seu íntimo, somente mudando a direção da sua mente. Este é o significado de direcionar a mente. O que guia a mente não é o pensamento do passado nem do futuro, mas o modo como você pensa agora. Se mudar agora de uma vez, a direção de seus pensamentos conseguirá manifestar infinitamente a força que há em seu interior. Todos podem conhecer a força da mente. É realmente grande o número de pessoas que se curaram pelo poder da mente. Inúmeras doenças consideradas incuráveis pela medicina são curadas através da mudança da mente após a leitura do livro A Verdade da Vida. Nem é preciso dizer que isso é devido à força da mente. Tudo depende da mente. A melhora de vida ou das notas escolares. O fato de ser amado ou odiado pelas pessoas ao redor. E todos podem conhecer o poder da mente. Quando alguém se zanga, o sangue sobe a cabeça. Mostrando-se zangado, o outro também se mostra zangado. Quando a pessoa sente medo, o coração bate mais rápido. Passando em frente à polícia e mostrando-se toda receosa, despertará desconfiança. Quando alguém leva uma vida ociosa e vadia, fugindo aos olhares alheios, sentirá constrangimento ao encontrar o professor ou supervisor. Quem sempre se mostra mal-humorado não é amado nem bem-vindo onde quer que esteja. Desta maneira, a mente não só influencia o corpo, como também o ambiente. É por isso que somente vence neste mundo quem sabe direcionar muito bem a sua própria mente agora. Ninguém pode pintar ou esculpir distraídamente. É agora! É agora! Não existe tempo a não ser agora. Se não dominar sua mente agora, se deixar passar o agora, não existirá tempo em que possa direcioná-la. A mente é comparável ao cinzel do escultor. A fisionomia é modelada segundo as reações da mente de cada pessoa. Por isso, não existem pessoas de rostos iguais. Não é só a fisionomia. Estamos esculpindo constantemente com o cinzel da mente a escultura chamada destino e ambiente. E como o cinzel da mente está em constante atividade, não podemos deixar de esculpir por um segundo sequer. O que aconteceria se você esculpisse ou pintasse sem prestar atenção, olhando para lá e para cá? Provavelmente as cinzeladas desferidas ao acaso estragariam a escultura. As tintas se esparramariam desordenadamente sobre a tela e a pintura ficaria inutilizada. A escultura da vida exige maior atenção. Quando esculpir uma madeira ou pintar uma tela, se a obra não ficar boa, você poderá comprar outra madeira ou nova tela. Mas a escultura do destino uma vez esculpida não pode ser refeita. Se você pintar o quadro chamado destino com cores feias, inadequadas, não poderá mais retificá-lo. Como pintamos e esculpimos o destino de cada dia através da mente, precisamos manejar o cinzel e o pincel mentais com muita atenção. Não prejudique o seu destino com a sua própria mente. Será que você não foi até agora demasiadamente descuidado no manejo da mente? Zangou-se quando quis, folgou quando sentiu preguiça, ficou melancólico quando se entristeceu com algo, será que não vem levando uma vida por demais desordenada? Viver assim é o mesmo que esculpir sem cuidado o seu próprio destino, ou derramar tinta desastradamente na tela do ambiente. Quem vive desse modo é natural que se torne infeliz. Queixa-se por não conseguir viver feliz, mas não percebe que está pintando sua vida com os olhos fechados. Então, como é possível pintar a obra-prima que é a sua própria vida, mantendo a mente tão descuidada? Toda a atenção em cada pincelada é pouca quando se maneja o pincel da mente. Tal como o pintor observa atentamente cada pincelada, devemos viver prestando a máxima atenção em nossa mente para que o pincel mental não deslize com imperfeição. História verídica do inventor do halterofilismo O inventor da ginástica com halteres foi um homem que conseguiu os mais belos músculos do mundo, praticando exercícios durante somente 10 a 15 minutos diários. Ele praticava ginástica olhando-se ao espelho. Cada vez que a exercitava, formavam-se no corpo belas saliências musculares. Vendo-as refletidas admiravelmente no espelho, mentalizava que seus músculos estavam se desenvolvendo conforme os idealizava na mente. É por isso que praticando ginástica durante 10 minutos apenas, esse inventor obteve um desenvolvimento admirável. Tornou-se um homem sadio com os músculos mais belos do mundo. Experiência verídica do professor Anderson O professor Anderson, professor de educação física da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, fez com que 11 rapazes exercitassem intensamente durante uma semana a mão direita e depois mediu a capacidade deles para erguer pesos. Verificou então que havia aumentado cerca de 6 libras. Uma libra equivale a cerca de 450 gramas. A mão esquerda, porém, que não exercitava especialmente após essa semana, havia aumentado muito mais a sua capacidade, cerca de 7 libras. Não foi o exercício que aumentou a capacidade de erguer pesos com a mão esquerda, mas sim o pensamento Estou exercitando a mão, que ocorria enquanto os alunos exercitavam especialmente a mão direita. A força desse pensamento atuou tanto para a mão direita em exercício como para a mão esquerda, que não estava sendo exercitada. Assim, a mão esquerda também aumentou a sua capacidade. Se a mão esquerda, que não foi exercitada, adquiriu mais capacidade do que a mão direita, que se exercitou, foi devido ao fato de nela se despertar, de repente, a força de trabalhar, até então, adormecida. O esforço habitual cansa menos, mas também desenvolve menos. Na tese do professor Anderson, há conclusões bem interessantes. Como o desenvolvimento muscular se dá mais pela força do pensamento Estou me exercitando ou estou trabalhando do que pelo esforço físico propriamente dito, o simples ato de andar, por exemplo, não possui força suficiente para desenvolver os músculos. Isto porque estamos demasiadamente habituados a andar. Andamos automaticamente, não há necessidade de pensarmos a cada passo, Estou andando. No passado, quando éramos ainda crianças, pensávamos pormenorizadamente em como andar. A força desse pensamento foi sendo armazenada como se fosse a corda de um relógio até que o andar se tornasse tão somente o desenrolamento dessa corda. Assim sendo, não há mais necessidade de um esforço especial da mente para o corpo andar. Quando a mente não se esforça, mesmo que a caminhada seja longa, não há desenvolvimento. Creio que aqui também se pode perceber a importância e o perigo do hábito. É importante nos habituarmos a movimentos que parecem difíceis no começo para podermos nos mover facilmente. Semelhantemente, ao nos habituarmos a tarefas que achávamos difíceis, poderemos executá-las automaticamente, sem dificuldade. Se alguém acha um trabalho difícil, é sinal de que não está habituado a trabalhar. Se alguém estuda com dificuldade, também é sinal de que não está habituado a estudar. Habituando-se, poderá realizá-los automaticamente. Por isso, agora, enquanto sente dificuldade no trabalho e nos estudos, é bom que se esforce ao máximo. Com certeza, logo estará trabalhando e estudando com facilidade automaticamente. O período de dificuldades e de esforço mental é o período em que o ser humano mais se desenvolve. Assim sendo, deve-se esforçar com grande satisfação. Quanto mais difícil o trabalho, mais nos desenvolvemos. Quando você se dedica a trabalho e estudos difíceis, além de se habituar mais rapidamente a eles, tem a vantagem de poder gravar na mente com nitidez suas ações, os movimentos do corpo, dos dedos, do cérebro, necessários para a realização dessas atividades, a fim de, no futuro, poder realizá-los habitual e automaticamente, com naturalidade, sem precisar tanto esforço. O cérebro e os membros humanos se desenvolvem justamente quando são nitidamente gravados na mente. Assim sendo, exatamente quando você se esforça para estudar, é que mais grava na mente o pensamento de seu desenvolvimento. Portanto, graças a tarefas difíceis que exigem maior esforço, você pode se desenvolver mais. É por isso que você deve aceitar com gratidão o trabalho e os estudos difíceis. Este é o segredo para o êxito nos estudos e no trabalho. Leitor, medite e agradeça o trabalho penoso que o faz desenvolver. Capítulo 3 Formar riqueza a partir do lixo O tesouro existente no lixo O homem mundialmente famoso, ensaísta e crítico inglês, John Huskin, estava um dia andando pelas ruas de Londres com um amigo. Fumaça, poeira e nevoeiro cobriam a cidade. Que vida melancólica devem levar os habitantes daquela cidade? Como seria bom se essa fumaça e essa poeira não existissem em Londres? Murmurou seu amigo. Por que você as maldiz? É como se estivéssemos andando por entre diamantes e pedras preciosas. Essa fumaça, essa poeira, como podem ser diamantes e pedras preciosas? Essa fumaça é carbono, respondeu Huskin. Pressionando-o sob uma elevada temperatura, transformar-se-á com certeza em diamantes. Nessa poeira há muitas substâncias iguais às que compõem as pedras preciosas. Se tivermos êxito em solidificá-las, obteremos pedras preciosas de infinita beleza. A vitória da ciência é vitória da mente. Tudo o que John Huskin disse não é brincadeira. Hoje, a ciência, apesar de não ter tido êxito em obter diamante pressionando o carbono numa elevada temperatura, já conseguiu criar pedras preciosas artificiais quase indistinguíveis das naturais a partir de substâncias semelhantes às da poeira. No Japão, conseguiram extrair gasolina pela liquefação do carvão. Todos devem saber que o viscoso alcatrão de úlha se transforma em corante e anilina de muitas cores maravilhosas. Deixar simplesmente escapar a fumaça enquanto se queima o carvão, tornar o ar impuro enquanto o utilizam como combustível, logo serão coisas do passado. Daqui por diante, ele poderá ser aproveitado para inúmeras produções industriais. Óleo, corante, compostos explosivos, adubo, cimento, produtos têxteis. Com o gás carbônico que escapa ao queimarmos algo ou que exalamos quando expiramos, pode-se obter monóxido de carbono. O mesmo pode acontecer com subprodutos de uma produção de soda, pois provocando-se uma ligação adequada do hidrogênio que sobra, pode-se conseguir metano, benzol e gasolina. O professor Kitsuji Nishida, da Faculdade de Agronomia da Universidade de Kyushu, aproveitou o líquido resultante da produção de celulose, sem utilidade alguma, até mesmo chamado de líquido satânico e acrescentando-lhe cal, filtrou-o. Fermentando-o, conseguiu produzir álcool, em abundância. Secou o resíduo que disso resultou e acrescentando-lhe hidrogênio, obteve gasolina. Hoje, nada mais sobra ou é jogado fora do que antigamente era considerado lixo. O doutor Ishikawa, pesquisador químico, teve êxito em extrair da salmoura o produto medicinal chamado iodo, que saía juntamente com o gás natural de Ookita, província de Chiba. É verdadeiramente uma vitória da ciência. O gás natural dessas redondezas emanava há muito tempo. Há citações de que a sua existência data de 700 a 800 anos. Não havia sido aproveitado porque a mente humana estava adormecida. Hoje, dia a dia, está crescendo o valor do gás natural, não só para fins industriais, mas também como combustível doméstico e de veículos automotores, engarrafado ou canalizado. Na Sei-Ti Onoiê, não desprezamos a ciência. Assim como Deus nada criou em vão, quando o homem aplica a sabedoria que herdou de Deus, nada existe que seja inaproveitável. A ciência é um instrumento que a mente humana inventou para que a força espiritual domine e transforme a matéria de acordo com a vontade humana. O êxito científico é uma vitória da força da mente humana. Não existe ciência criada por macacos ou cães porque neles não há essa força mental. A força da mente pode criar milhões de maçamunha. Antigamente, pensava-se que o aperfeiçoamento profissional consistia em treinar as mãos e o corpo a executar algo. Mas só com isso, pouco se consegue fazer. Um profissional treinado pode trabalhar melhor, mas não pode executar o trabalho senão de uma pessoa. Atualmente, a produção é feita em massa para um mercado competitivo em nível internacional. Mesmo sem citar os foguetes espaciais e os satélites artificiais, vivemos numa época em que são produzidas em massa máquinas e instrumentos de grande eficiência. Já não serve aos propósitos atuais um perito como o Massamuni, que fabrique artesanalmente apenas algumas dezenas de ótimos produtos. Hoje em dia, existe uma acerrada concorrência entre as grandes indústrias do mundo e tem aumentado a demanda de aço de qualidade superior como a das espadas de Massamuni. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha desejou saber por que a espada Massamuni cortava tão bem e, após obtê-la, analisou a sua composição. Verificaram então que na espada havia certa porcentagem dos minérios tungstênio e molibdênio. Massamuni se aperfeiçoara tanto que havia concebido, sem se aperceber, a vontade divina e colocara na espada matérias-primas que a tornaram mais forte que as outras. Depois disso, acrescentando tungstênio e molibdênio ao aço, a Alemanha conseguiu fazer com que qualquer pessoa pudesse amplamente criar espadas que antigamente só Massamuni fora capaz de produzir. Essa espada foi chamada de espada especial no início do seu processo de produção em massa e passou a ser usada em todos os países. A ciência, portanto, detém o poder de multiplicar milhões de espadas do tipo Massamuni. E onde está a ciência? Na mente humana. Deus nada criou que pudesse ser jogado fora. Através do estudo e da dedicação, qualquer coisa, com algum engenho da força mental, pode se tornar útil. Você possui mente. Quando a coloca em funcionamento, passa a ter dentro de si um tesouro infinito. Com a utilização plena de sua mente e trabalhando da melhor maneira possível para criar algo útil, você será orientado de maneira imperceptível a utilizar matéria-prima adequada, como fez Massamuni. O esforço constante é como a água que fura a pedra. A época atual necessita de milhões de Massamuni. É a época de fazer ciência com a mentalidade de Massamuni. A força mental aumenta quanto mais a utilizamos. A sua força e a sua inteligência não pertencem somente a você. Elas existem para beneficiar seu país, a sociedade e a humanidade. Como estamos numa época de produção em massa, de comércio internacional, você não pode permitir que sua mente crie menos somente para seu próprio bem-estar. Deve encontrar meios para facilitar e beneficiar o maior número de pessoas. Eu descobri um meio para a fácil compreensão do despertar espiritual a todos, através de publicações. Antigamente consideravam que o despertar espiritual somente era possível de ser atingido após longo período de práticas asséticas, pelo contato direto de pessoa para pessoa, de mestre para discípulo. Não eram usadas palavras escritas nem comunicação de Massamuni. Para a época atual, esse método de despertar espiritual é praticamente impossível. Assim, lancei um meio de explicar em massa o despertar espiritual, publicando de uma só vez milhares de exemplares de revistas e livros. Semelhante processo se dá no mundo científico. Um trabalho difícil, minucioso e preciso, que antigamente era executado somente por um perito com grande experiência, hoje pode ser feito com a invenção de máquinas que funcionam com perfeição, até por um leigo. Só com uma pressão digital é muito melhor que os peritos de outrora. Chegamos a uma época de maior adestramento mental que físico. Atualmente é a época de vencer através da mente. Caro leitor, pense, raciocine e faça sua mente trabalhar para descobrir alguma maneira de tornar milhões de pessoas capazes de fazer o mesmo que os peritos. Seja cuidadoso com tudo, pois tudo é vida de Deus. Segundo a visão científica, o lixo, a fumaça, tudo que existe na natureza se transforma. Antigamente não havia outra saída se não desprezar os restos de carvão queimado. Atualmente são transformados em cimento. Segundo a ciência, tudo tem valor. O que você julgava simplesmente um pedaço de madeira ou uma folha inútil de rascunho, começa a ter utilidade maravilhosa, movendo motores ou transformando-se em pólvora. Daqui por diante, creio que serão criados produtos de muito valor, transformando o que está sendo desprezado atualmente. Assim como Deus, o ser humano pode criar coisas fabulosas a partir de coisas insignificantes. Uma folha amassada após o rascunho, um prego, um pedaço de borracha. Então, trate tudo com cuidado. Tudo é valioso e nos foi presenteado por Deus. Deus espera que, com sabedoria, sejamos capazes de descobrir o correto meio de utilizá-lo. Que alegria para nós! O homem pode ser aquilo que pensa ser. Você pensa que não tem talento nem capacidade para criar algo novo? Aquilo que se desvaloriza será desvalorizado pelos outros. Todo ser humano pode tornar-se aquilo que imagina ser. Aquele que pensa ser imprestável, somente poderá ser um indivíduo imprestável. Aquele que crê, vou ser um grande homem, com certeza, infalivelmente tornar-se-á grandioso. O ser humano pode tornar-se aquilo que pensa ser. Para se tornar grandioso. Quando se diz que o homem pode se tornar como imaginar, isso não significa que poderá tornar-se grandioso com preguiça e indolência. É preciso esforço total e sinceridade. Quando se esforça total e sinceramente, surge uma sabedoria em comum, nunca antes imaginada pela inteligência humana. Quando estás no caminho da sinceridade, Deus te protege, mesmo que não peças. Este verso de Mitizane Sugawara afirma que quando há esforço sincero e total, a pessoa sintoniza sua mente com as ondas de Deus, captando a poderosa sabedoria de Deus. Deus é força invisível, assim como as ondas de rádio. Não a vemos, mas estão presentes. E quando nossa mente se ajusta à frequência divina, de maneira semelhante ao rádio, Deus se manifesta de modo perceptível. A invenção do anil artificial Certo químico esforçou-se muito pensando em criar anil artificial. Antigamente era chamado anil de alba, um corante azul que se extraía de um vegetal chamado anileira. No início, o químico não conseguiu resultado satisfatório, mas continuou se dedicando intensamente. Um dia, estava muito atarefado cozendo naftalina em ácido sulfúrico e, por descuido, quebrou o bulbo de vidro de um termômetro de mercúrio que se derramou no preparado. Com isso, formou-se instantaneamente o anil artificial que até então ele não conseguira criar. Muitas vezes, a solução surge inesperadamente quando se prossegue trabalhando com dedicação até esgotar a força humana. Dedicar-se verdadeiramente é o meio para atrair a força de Deus. Mesmo trabalhando como empregado, sempre é possível melhorar e simplificar o método de trabalho. Quando a pessoa se esforça ao máximo, dedicando-se de corpo e alma ao trabalho atual, encontra repentinamente uma solução satisfatória. Para ser natural Outra maneira de receber a orientação de Deus é ser espontâneo, natural. Combinando-se o oxigênio com o hidrogênio, obtém-se água. Esta é uma lei natural. As descobertas científicas são possíveis graças a leis naturais. Se as pessoas em geral pensam que seja difícil inventar algo novo, é porque pensam que a natureza tem uma constituição realmente complexa e difícil. Só pelo fato de ter caído mercúrio no ácido sulfúrico, obteve-se facilmente anil artificial. É possível inventar com simplicidade. É um erro pensar que somente gênios ou pessoas superdotadas possam conceber invenções. É necessário simplesmente conceber mentalmente, idealizar algo novo. É muito simples, mas é preciso pensar, mentalizar. E esforçando-se integralmente, vem o auxílio da sabedoria divina. É a isso que denominam inspiração. Mesmo que a pessoa não pense intencionalmente em usar algo como uma invenção, natural e espontaneamente será orientado por Deus a fazê-lo. Quem se abre à orientação da sabedoria de Deus facilmente alcança êxito em tudo o que se dedica. E isso acontece ao natural. Afinal, o que é mais natural? É a força de Deus. Capítulo 4 Como externar o valor do homem A queda é uma boa oportunidade Para quem se lamenta por ter caído, afirmo, a queda é uma oportunidade benéfica. Se não houvesse a queda, certamente o mundo não teria um aspecto tão belo como tem. Assim falando, talvez você se assuste. É porque sempre pensou que a queda é maléfica. Contudo, caro leitor, se as sementes não caíssem na terra, dariam arroz? Dariam frutas? Justamente porque as sementes de arroz e de frutas caem é que podemos comer arroz todos os dias e saborear deliciosas frutas. Tanto aos homens como às sementes, acontece o mesmo. Mesmo que a semente, ao cair na terra, reclame ou derrame lágrimas de tristeza pensando que horror, derrubada no chão, pisada, vou acabar morrendo. Para ela, chegou uma oportunidade bem melhor para desenvolver-se mais do que ficar guardada numa bonita caixa no alto de uma prateleira. Logo após pensar que caiu, encontrará uma terra muito mais fértil que antes, receberá a umidade que procurava e ainda mais a necessária luz solar, radiante e cheia de calor. E se a semente não tivesse caído? Isto sim seria horrível. Não convém nem pensar nisso. É por isso que digo, a queda é uma oportunidade benéfica. Na verdade, no momento em que caímos, temos oportunidade para crescimento muito maior. Firme-se onde cair. Entretanto, somente a queda não basta. Há pessoas que se jogam nas crateras do vulcão Assama ou do vulcão Mihara. Entre mentes, não podemos dizer que tais pessoas se desenvolveram e obtiveram êxito. Embora a queda seja uma oportunidade benéfica, vemos que somente cair não tem valor. Se alguém deixar cair sementes de caqui na cratera de um vulcão, elas não germinarão nem frutificarão. A vida começa a desenvolver-se depois que a semente cai, quando ela se agarra firmemente ao lugar em que caiu, enraizando-se, esforçando-se para crescer o máximo que lhe foi permitido, tudo aproveitando para o seu crescimento. Veja bem, firmar-se e crescer o máximo que puder por pouco que seja. O que faz uma semente quando cai? Primeiro lança raízes, firma-se no solo e depois tenta sempre voltar-se em direção à luz. Voltar-se em direção à luz desde o início é que faz a semente caída no chão recobrar a força e a vitalidade. Prepare-se para avançar no local da queda. No judô, na esgrima, a posição de tombo proporciona ângulo de visão para o ataque seguinte. O mesmo acontece na sociedade. Se aproveitarmos bem as chances do local da queda, poderemos tomar uma posição adequada para bater o adversário. Quando caímos e vemos que a parte inferior do adversário está indefesa, podemos usar tanto as mãos como as pernas. Ficamos numa posição vantajosa que não teríamos se não tivéssemos caído. Aproveitemos inteiramente a posição em que estamos agora. Se o agora nos escapa, perdemos a oportunidade. É errado pensar. Quando tiver uma oportunidade melhor, aí então levantar-me-ei. Após uma queda tão forte, não posso me levantar. A pior adversidade, a queda, a infelicidade, são boas oportunidades para você se desenvolver ainda mais. No lugar em que caímos, devemos nos preparar para levantar e avançar. Porém, devemos já ter em mente para qual direção iremos avançar. Mesmo uma semente não se esquece de estabelecer a direção que avançará após a queda. A raiz irá resolutamente caminhar em direção à terra, enquanto o broto irá avançar sempre para a luz. Uma nova vida sempre se desenvolve em direção à luz. Quando se afasta da luz, o broto perde o vício, torna-se esbranquiçado e perde a força para se desenvolver. Como seres humanos, devemos ser mais resistentes que sementes de plantas. Devemos criar raízes e nos firmar imediatamente após a queda. Porém, devemos nos firmar mais espiritualmente do que física e materialmente. A raiz agarra-se firmemente na terra e, o que faz? Recebe com profunda gratidão todos os nutrientes que dela retira. Se não tirar o suficiente, a semente não conseguirá energia para germinar e avançar em direção à luz. Também devemos nos preparar no lugar em que caímos e transformá-lo na base de nosso sustento. Isso não significa viver como parasitas e incomodar os outros, mas sim receber com espírito de gratidão todas as coisas que nos são proporcionadas, fazendo delas nossos nutrientes. Há pessoas que se maldizem, outras que se desprezam e outras maldosas. Há vezes em que nada transcorre bem e isso nos tira liberdade. Aceitamos tudo, porém, com um espírito de profunda gratidão. O agradecimento é o melhor meio para conseguirmos sustento. Quando cairmos, mas recebermos tudo com gratidão, nossa mente se acalmará, permitindo que nos firmemos ainda no local da queda. O pior comportamento após a queda é ficarmos nervosos, andando para lá e para cá sem firmeza nem gratidão. Não é possível reerguer novo alicerce se ficarmos intranquilos. Quando a mente se acalma, podemos nos firmar na fé e nos voltarmos em direção à luz. Este é o preparo mental para o reerguimento das pessoas mal sucedidas. Não reclame de sua infelicidade. Não reclame nem por um minuto. A palavra é semente e quando você reclama de fatos pessimistas, semeia mais acontecimentos pessimistas que brotarão no ambiente ao seu redor, envolvendo-o e sufocando-o. Além disso, atrairá somente ocorrências desagradáveis de acordo com a lei semelhante atrás semelhante. O insucesso nada significa. A queda nada significa. Com a queda, a semente consegue germinar. O homem também, quando é mal sucedido e cai, pode germinar, isto é, renascer. após a Primeira Guerra Mundial, como Hindenburg, segundo presidente da Alemanha que tomou posse em 1925 e foi sucedido por Hitler em 1933, conseguiu reerguer a Alemanha que estava prestes a desmoronar? A Alemanha, diante de seus olhos, estava realmente desoladora, dominada pelos comunistas. Num dado momento, Hindenburg viu uma luz e, então, mentalizou a imagem da nova Alemanha. Se mentalmente o marechal Hindenburg não houvesse visualizado a imagem da nova Alemanha que rapidamente se ergueria, certamente não ocorreria a ressurreição da Alemanha que fora severamente castigada durante a guerra. Ele mentalizou a nova Alemanha, jovem e forte e em seguida tomou providências para concretizar esse ideal. Se você mentalizar fortemente uma situação que realmente deseje agir em seguida, atrairá ao seu redor pessoas e fatos que o ajudarão a concretizá-la. Quando Hitler sucedeu Hindenburg, não esperou até que a hora chegasse. Analisando o fato sob o ponto de vista do poder de decisão, podemos dizer que ele atraiu a chance. Os homens decididos atraem a chance, os acontecimentos e conseguem aliados. Hitler venceu, mas se esqueceu de respeitar e valorizar a vida humana e cometeu o crime de assassínio maciço de judeus. Sofrendo a consequência de suas crueldades, foi derrotado. Visualize mentalmente aquilo que desejam. O que permitiu a Alemanha se reerguer rapidamente após a Primeira Guerra Mundial e se tornar um país mundialmente destacado, apesar de estar numa situação péssima, deprimente. Não foi, inicialmente, a força das armas, mas sim a força da mente. Quando a força mental finalmente se manifestou em forma, a Alemanha decretou o rearmamento. As armas foram criadas após a resolução da mente. Foram concretizadas como reflexo da mente. Se foi possível reerguer a arrasada Alemanha e torná-la uma potência mundial, então, tal qual o sol faz todas as manhãs, não será difícil você se reerguer qualquer que seja a situação que você esteja enfrentando agora. Basta você fazer o mesmo que Hindenburg. Primeiramente, mentalize que você já é próspero. Todas as manhãs, a toda hora e em todo momento de folga, visualize mentalmente imagens de sua prosperidade e fale firmemente para si mesmo. Isso já está concretizado. Além de mentalizar, realize com a máxima perfeição o trabalho que surgir à sua frente, aceitando-o com gratidão. Com a força que lhe resta, encaminhe sua vida em direção ao objetivo que traçou na mente. Não lamente dizendo que não lhe resta mais força. Lamente isto sim, a debilidade de sua resolução. Tenha resolução de ferro. Perante uma firme resolução, qualquer porta se abre obedientemente. Quando se esforçar com grande resolução e bravura, sua força aumentará quanto mais for usada. também não seja impaciente ao dar o primeiro passo. A árvore que se torna grande tem crescimento inicial lento. A semente de árvores gigantescas leva tempo para germinar. Se cavoucar a terra todos os dias duvidando da germinação e ficando impaciente com a demora, certamente o broto que começava a aparecer se machucará e por fim morrerá. Veja sempre a luz. Veja sempre a luz. Não veja a escuridão. Veja mentalmente sua imagem sempre subindo e nunca caindo. Num elevador temos sensação mais agradável quando subimos do que quando estamos descendo. Por isso mentalize sempre. Estou subindo na vida. Procedendo assim só poderá progredir e ocupar altos postos na vida. Há pessoas que pensam meu trabalho atual é completamente diferente e tão sem valor que não pode ser comparado com o que sonho para o meu futuro. não adianta eu mentalizar que estou subindo se nem consigo vislumbrar sinais de melhor a futura. As pessoas que pensaram assim desapontaram-se, desencorajaram-se, tropeçaram e caíram. No entanto, não é possível que não exista relação alguma entre o trabalho atual e a felicidade futura. Deus nada criou que fosse desnecessário e também não é possível que Deus tenha colocado você numa posição desnecessária para o seu progresso. se lhe parece não existir relação entre a condição atual e o futuro que mentaliza e deseja, é simplesmente porque você não consegue compreender agora essa profunda e invisível ligação existente. Inegavelmente, o trabalho que executa hoje é a base para um destino mais feliz amanhã. Quando digo que já fui tecelão numa indústria de fiação, muitas pessoas não acreditam. Semelhantemente, acontece quando conto que trabalhei como tradutor de livros sobre maquinaria numa companhia de óleo. Mesmo quem acredita nisso, geralmente acha que esses empregos em nada se relacionam com o meu trabalho atual. Na verdade, porém, não é assim. A seite ou no iê germinou quando no meio de fiandeiros eu supervisionava as máquinas e transportava rocas de algodão. Não haverá algum meio de operários de fábrica poderem progredir? Estudei pensando nisso. Seja qual for a posição que ocupe, qualquer pessoa pode progredir. Desejei divulgar essa verdade a todos e acabei realizando isso. Em qualquer situação, qualquer pessoa pode melhorar. Desejei saber como e consegui. Trabalhando na companhia de óleo, pude aprender que o óleo evita atritos na máquina e que não havendo atrito, não há desarranjos. Concluí então que havendo sentimento de amor, não há atritos entre as pessoas. E não havendo atritos entre as pessoas, não surgem doenças. aprendi ainda nesse emprego como um grupo de pessoas deve ser orientado, qual é o mecanismo da prosperidade. Em tudo isso, nada existiu que fosse inútil para o meu atual trabalho na Sei-Tionoye. Deus jamais me colocou num lugar sem proveito. Do mesmo modo, na situação que você agora enfrenta, não existe uma tarefa sequer que seja inútil para a sua vida futura. Deixe de pensar que algo seja sem proveito. Agradeça ao trabalho atual e dedique-se a ele diligentemente. Disso é que nascerá seu glorioso futuro. Procure recursos em si mesmo mais e mais. Se você se tornar grandioso, deve procurar mais recursos. Não nos outros, mas em si próprio. Procure a força, procure a inteligência, procure a capacidade, procure a responsabilidade. quanto maior a sua responsabilidade, mais você se fortalecerá. Não procure assumir pouca responsabilidade. Quanto maior a responsabilidade, melhor. Uma frágil mãe que perde o marido e precisa sustentar cinco ou seis crianças, misteriosamente encontra a força de cinco ou seis pessoas juntas. Não há tantas mães que sozinhas criam cinco ou seis filhos? Dentro do ser humano, existe força infinita, inteligência infinita, capacidade infinita. Poucas pessoas, porém, sabem extraí-las. Somente quem as extrai de si mesmo prospere e tem êxito na vida. Antes de procurar recursos alheios, analise a si próprio e reconheça que procurou demasiadamente pouco em si mesmo. Procure mais, muito mais em si próprio. Sua força será muito mais exteriorizada. Uma capacidade maior, muito maior surgirá, terá inteligência maior, muito maior, somente aqueles que procuram em si mesmos manifestam força infinitamente. Um exemplo de êxito. Estou me lembrando agora de um jovem leitor da Seichonoye que foi para a guerra como soldado raso. Era um recruta universitário ainda não acostumado a exercícios físicos, mas ele enfrentou as durezas da vida militar mentalizando Deus está comigo, por isso não me canso. Mesmo nas ocasiões em que os soldados de boa compreensão física ficavam esgotados completamente, ele não se cansava. Sempre mentalizava, jamais cometo falhas, porque é Deus que me faz executar esse trabalho, só posso ser bem sucedido. Ele não sofreu uma leve arranhadura sequer. Por seu comportamento exemplar, foi promovido sucessivamente e por fim, uma promoção sem precedentes, conquistou o posto de Kadete. Somente ele e três outros jovens de seu grupo foram escolhidos para regressar temporariamente ao Japão e servir na academia militar. Foi um acontecimento que favoreceu não apenas esse jovem, mas também a Seichonoye, pois comprovou a viracidade dos ensinamentos que ela prega. Cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia. A cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada dia, a cada mês, a cada ano, procure em si sem cessar. Chame a força infinita que existe em seu interior. Evoque-a através de palavras. Evoque-a lendo A Verdade da Vida e outros livros de minha autoria que estimulam a mente. Não somente a chame, sinta realmente que a força infinita já existe aqui e agora dentro de você. Mentalize firmemente Como estou contente, como sou feliz. Transbordo de alegria porque dentro de mim existe a força infinita. Ao afirmar mentalmente, surgirá o fato tal qual pensou. Se todos os dias e a todo instante a se mentalizar, progredirá a cada dia, a cada hora. Por ser infinita a força que existe em você, por mais que trabalhe, por mais que estude, você não conhecerá o cansaço, mas somente o desenvolvimento verdadeiro. Por menor que seja agora. Por menor que seja a sua força atual, isso não limita a sua grandeza no futuro. Saiba que o carvalho que hoje parece tocar o céu foi uma semente do tamanho da ponta de um dedo. Um filho de ferreiro tornou-se líder de um país. Um filho de sapateiro se tornou governante de uma nação. O visconde Korekyo Takahashi, que foi ministro da Fazenda do Japão, lavou pratos nos Estados Unidos. O senhor Soichi Asano, rei do cimento, foi mascate e vendeu folhas de bambu carregando-as nas costas. Estamos na era de rápidas transformações. Surgem pessoas de lugares ínfimos que se despontam e sobem na vida. Isso nos faz lembrar a época em que Hideyoshi Toyotomi era encarregado de guardar o Zori, espécie de sandália japonesa, do seu senhor. É errado pensar que ser cortês com seu superior seja adulado. Pessoas que são ingratas com seu superior ou patrão, que não respeitam a ordem hierárquica, não podem ter isso. Se Hideyoshi governou o Japão como Shogun, generalíssimo, foi porque era capaz de aquecer durante a época de frio o Zori do seu senhor, no Bunaga Oda, dentro de sua roupa, junto ao pé. Aquele que sobe firmemente um degrau agora progride ao menos um degrau cada dia e, consequentemente, poderá subir no mínimo 365 degraus um ano. A maioria das pessoas, entretanto, fica parada no degrau em que está, não conseguindo subir nem 365 degraus por ano. Se você conseguir subir um pouco por dia, só poderá obter êxito certo na vida, ultrapassando muitas pessoas. Como acolher as dificuldades? Quando for incumbido de um trabalho mais difícil e penoso, não resmungue, não reclame, mas veja nele uma chance para desenvolver-se. Pense que é realmente uma ótima oportunidade que lhe estão oferecendo, uma dádiva celeste. Se não houvesse dificuldades, todos caminhariam na mesma velocidade e não haveria diferença alguma entre uma pessoa e outra. Não surgiriam oportunidades para você sobressair e ser reconhecido. unicamente as dificuldades podem provar se você é ouro ou chumbo. Quando você fizer ressoar seu timbre de ouro, você irá sobressair-se entre os companheiros e progredirá mais que eles. As pessoas que se destacam atualmente são as que provaram perante o mundo que foram capazes de sobrepujar-se durante a época de dificuldades, quando executaram trabalhos penosos e agiram desembaraçadamente enquanto os outros não sabiam o que fazer. Você é pedra preciosa ou telha? Dentre os fatos que mais nos causam prazer, sem dúvida, o melhor é a consciência de que estamos progredindo. Pense que você próprio está se desenvolvendo cada vez que encontra dificuldades. A cada nova responsabilidade que assumir, pense assim. Que ótima oportunidade para o meu desenvolvimento! Poderemos verificar se somos diamante falso ou verdadeiro quando estivermos diante da luz solar. O falso diamante perderá pouco a pouco o seu esplendor, enquanto o verdadeiro manterá o seu brigo. Por existirem tarefas difíceis, é que você tem oportunidade de provar que superou as pessoas comuns. Não é nada bom que um diamante verdadeiro seja confundido com o falso, e esta diferença é percebida na época de dificuldades. Você é telha ou pedra preciosa? Quando você assumir maiores responsabilidades, encontrará a resposta. todos os seres humanos possuem talento e capacidade. Você, entretanto, não é uma telha de maneira alguma, é pedra preciosa. Toda e qualquer pessoa é uma pedra preciosa. Apenas quem se julga a telha torna-se inútil, sem valor, porque não se lapida e se despreza. Porém, na verdade, ninguém é telha. Mesmo as pedras preciosas, se não forem polidas, não brilharão. Eis uma frase valiosa, de imutável valor. Em qualquer pessoa, existe uma grandiosa capacidade infinita, que quanto mais for polida, mais brilho externará. Com que material você quer se polir? As pedras preciosas são polidas com o quê? Primeiramente com grosseiro esmeril, depois com lixa áspera. Então você também deve se polir com o esmeril das dificuldades, assumindo alegremente cargos de grande responsabilidade. Com toda certeza, sua capacidade aumentará e brilhará mais quando você fizer isso com alegria. Recentemente, a ciência da mente descobriu que todos os seres humanos possuem talento e capacidade que se manifestam à medida que são polidos. Exteriorize seu eu verdadeiro. Compare uma criança nascida numa família Seichonoye com outra que nasceu noutra família. Enquanto no lar Seichonoye dizem você é filha de Deus, é uma criança maravilhosa, possui força infinita, louvando-a e estimulando-a a externar a infinita capacidade que possui, no outro lar, ao contrário, dizem você é idiota, desse jeito não vai para a frente, menosprezando a força e a capacidade que existe dentro da criança e impedindo que esta a exteriorize. Com o tempo, a criança Seichonoye se torna um gênio, enquanto a outra externa somente uma inteligência comum. Analise esse fato, observe bem as diferenças. Aplicando esse método, você próprio poderá crescer mais ainda. Se não houver ninguém que lhe diga você é um gênio, possui capacidade extraordinária, fale você mesmo para si, constantemente. Eu sou um gênio, sou filho de Deus, possuo capacidade infinita, existe em mim uma força maior que quaisquer dificuldades. Diga assim, cada vez que tiver um tempinho em voz baixa, audível só por você. Por outro lado, leia constantemente revistas como Fonte de Luz e livros como A Verdade da Vida. Essas publicações sempre lhe afirmam, você é um gênio, dotado de força infinita, você é grande, você é maior que quaisquer dificuldades. Sua força aumenta perante cada dificuldade. Clima diverso, ambientes antigiênicos, nada conseguirá torná-lo doente. Era ilusão pensar que possui um físico fraco, parecia fraco porque você não manifestava sua força. Lendo constantemente essas palavras, o leitor sente-se igual a quem possui irmãos e mestres que o amam e o encorajam sempre. Não precisa se entristecer por não possuir pessoas que o elogiem. Não é necessário ficar desapontado porque alguém o repreendeu. As palavras cheias de luz que brotam de cada página encorajam-no, despertam a sua força que estava adormecida. Nasce a alegria e quando você se levantar, sua força terá aumentado mais do que quando caiu. Já não reclamará da queda do passado pois somente progredirá. Quanto mais difícil, mais prazeroso. Desta maneira, elogiando e encorajando a si próprio com palavras positivas, você superará as dificuldades e encontrará a alegria de viver. A vida sem dificuldades está adormecida. As pessoas praticam esportes propositadamente mesmo gastando dinheiro porque é mais agradável estar em atividade do que ficar à toa sem despender energia. então podemos dizer que os estudos e o trabalho são comparáveis a interessantes competições esportivas quando apresentam dificuldades. E somente vence essas competições quem constantemente diz para si mesmo em mim existe força infinita. De agora em diante, diga sempre para si mesmo em mim existe força infinita. Incentive e encoraje a si próprio chamando sua própria força também em voz alta e domine cada vez mais seus estudos e seu trabalho. Assim sua força se desenvolverá mais e mais. Isto não se refere somente à capacidade. Com a saúde acontece o mesmo. Sou herdeiro da infinita força vivificante de Deus. Portanto, só posso ser saudável. Se não tive saúde foi porque ignorava esta verdade. Sou forte. Nada me afeta. Nem calor, nem frio, nem micróbios. O homem é filho de Deus criado para dominar todos os demais seres. Se você se levantar resoluto dizendo isso sempre a si próprio, mesmo que seu corpo esteja fraco agora, acabará dominando a fraqueza e gozando de perfeita saúde. Como a sua vida não nasceu da doença, nunca acontecerá de ser retirada pela doença. A sua vida foi gerada por Deus. Para quê? Para cumprir alguma missão na Terra atribuída por Deus. Se você não tivesse uma missão, não poderia permanecer na Terra. Enquanto você tiver trabalho na Terra, nela viverá. O alimento necessário é lhe fornecido para que você possa trabalhar e estudar para cumprir a missão recebida de Deus. Há pessoas que dizem sou doente e não posso trabalhar ou sou fraco e não posso trabalhar, mas na verdade é o contrário. Por que não trabalham é que são fracas ou doentes? Deus vai retirando pouco a pouco a vida dessas pessoas que não querem executar a missão que Ele lhes destinou, pois já não são necessárias na Terra. Trabalhando com disposição e prazer, a saúde será recobrada. Isto é um fato. No grupo de jovens alemães que visitou o Japão, não havia míopes. Quando um grupo de jovens alemães chegou ao Japão, observou-se que entre eles, curiosamente, não havia míopes. O doutor Rokuro Takano, diretor do Departamento de Profilaxia, diz, para extinguir a miopia, é importante implantar no povo a ideia de que ser míope não é natural. Antigamente, havia muitos míopes entre os universitários alemães e é famoso o episódio em que o Imperador Guilherme criticou as universidades responsabilizando-as por esse problema. Daí por diante, foram diminuindo os casos de miopia entre os universitários alemães. Ser míope é uma vergonha. A responsabilidade de resolver o problema de miopia não cabe somente à escola, cabe também a mim. Este sentimento de responsabilidade curou a miopia dos estudantes. Depender de óculos, não se responsabilizar pela sua vista, reclamar do grau das lentes, não assumir a responsabilidade de que não tem força para dominar os seus próprios olhos ou pôr a culpa nos óculos, estes pensamentos covardes enfraquecem a pessoa e a visão dela, tornando-a miope. Quem assume a responsabilidade de tudo e confia na sua força interna, sem nunca querer depender de qualquer força exterior, este sim, torna-se cada vez mais forte. O paralítico se curará quando largar a muleta e começar a se exercitar com a sua própria força. Seichonoye é lugar para treinamento espiritual. Há pessoas que consideram uma Seichonoye uma religião. Entretanto, a Seichonoye é um lugar onde se ensina a cultivar e desenvolver a mente, a fortalecer o corpo através da força mental, a iluminar a mente, a harmonizar a família, a torná-la alegre e, por conseguinte, alcançar a prosperidade e a felicidade. Inicialmente, eu publicava a revista Seichonoye como treinamento mental, mas começaram a chegar muitas cartas dizendo que, com a sua leitura, a mente serenava e, consequentemente, os leitores curavam-se de doenças. De repente, espalhou-se a notícia de que, lendo as publicações da Seichonoye, os doentes se curam. Curar-se dessa maneira era algo surpreendente e as pessoas começaram a considerar que os ensinamentos da Seichonoye eram milagrosos e que só poderiam ser escritos por inspiração de Deus. Assim, passaram a julgar a Seichonoye como religião. Por outro lado, surgiram pessoas que diziam não é possível haver cura somente pela leitura de livros. É fraude espalhar algo que é impossível. Tanto os que pensam que a Seichonoye seja uma religião como os que a consideram uma fraude estão enganados. Na verdade, o que ocorre é que, quando alguém lê obras contendo palavras positivas, o poder da palavra purifica a mente do leitor fazendo desaparecer dela as angústias e os sofrimentos. A causa da doença por que, no entanto, curar a doença através da purificação mental é algo misterioso? Você nunca soube de mães que ficam doentes de tanta tristeza porque faleceu um filho querido? Já não viu adultos ficarem doentes por desolação ao falharem em algum empreendimento? Nunca ouviu casos de estudantes que adoeceram por se preocuparem demais na época de exames? Creio que sim. Então você também pode compreender que a mente dolorida causa doença. Assim sendo, o que acontece quando retiramos da mente a dor e o sofrimento? Pense sobre esse assunto. A causa da cura de doença. Não é natural que o doente seja curado quando retira da mente a dor e o sofrimento que causam a doença? Isso é tão certo quanto um objeto molhado pela chuva secar quando o tempo mudar. Basta mudar o estado da mente. Então, o que fazer para mudar? O que fazem comumente na escola para melhorar o nível mental? Fazem os alunos ler bons livros. Assim sendo, as pessoas em geral sabem que a leitura de livros faz mudar a mentalidade. Não é natural que a doença seja curada através da leitura de livros que mudem o estado mental dolorido. Causador da doença para um estado mental alegre? Há diferença entre bom e mau livro. Vamos sintetizar rapidamente o que dissemos até agora. Quando a mente se entristece, a pessoa fica doente. Quando a mente se alegra, desaparece a tristeza. Quando se lê bons livros, a mente se alegra e faz desaparecer a tristeza. Quando desaparece a tristeza da mente, a doença desaparece. Por essa razão, as revistas mensais da Sei Tionoye que eu publico para treinamento mental são consideradas sagradas, milagrosas, porque curam doenças. E mesmo com a edição esgotada, sempre surgem pessoas desejando lê-las. Enquanto os números atrasados das revistas comuns só servem como papel usado, acontecia o contrário com as antigas revistas da Sei Tionoye. Muitos leitores pediam que aqueles artigos fossem ordenados e reeditados em livros. E assim publicou-se a primeira coleção da Verdade e da Vida com 10 volumes, que logo foi aumentada para 15, depois para 20 e por fim para 40 volumes. Com maior ordenação dos artigos que compõem essa coleção, tornou-se mais fácil a compreensão. Com isso, aumentou o número de leitores que se curavam, melhoravam seu aproveitamento no trabalho e nos estudos, etc. Nos três primeiros anos foram vendidos três milhões de exemplares. até junho de 1967 totalizaram 10 milhões. Atingiu-se um recorde nunca conseguido por nenhum livro editado no Japão. Note as propagandas em jornais. Geralmente, por melhor que seja um livro, em um mês, no máximo em dois meses, cessa a sua propaganda. Sabe por que isso acontece? Mesmo que se faça propaganda recomendando um ótimo livro, os leitores acabam descobrindo o seu verdadeiro valor e se as propagandas são falsas, os leitores deixam de comprar. Uma propaganda em jornal é cara. Mesmo em letras pequenas, cobram 5 mil ienes cada linha e, por isso, quando o livro perde a confiança, suspendem a propaganda pois só causa prejuízo. O livro cuja propaganda é veiculada durante apenas um mês é um livro que perdeu a confiança dos leitores em um mês. O livro cuja propaganda dura dois meses é o que perdeu a confiança em dois meses. O livro cuja propaganda perdura por um ano inteiro é realmente um bom livro. A propaganda da verdade da vida é mantida há vários anos, em grande dimensão, porque continua sendo lida anos e anos, continuamente, ganhando confiança cada vez mais. Como ser humano, não se desvalorize após alguns meses. Você também não deve perder a confiança dos outros depois de alguns meses. A confiança não pode ser obtida através da falsidade. Alguém pode enganar os outros por curto tempo, mas não por longo tempo. A confiança somente pode ser conquistada por quem tem verdadeiro valor. Ter valor significa ser útil ao próximo. Aquela pessoa tem realmente valor significa que ela realmente pratica o bem ao próximo. quando dizem essa escrivaninha tem valor é porque ela é útil ao homem, é bonita, bem acabada ou adequada. Homens, objetos ou livros são aceitos do mercado de trabalho ou no comércio porque tem valor. Ter boa aceitação no mercado, no caso do homem, significa nunca ficar desempregado. Longe de ser desempregado, um homem de valor se valoriza mais e seu salário eleva-se cada vez mais. Ninguém procura um homem sem valor, por isso ele acaba desempregado. Antes de tudo, busque o seu próprio valor. Antes de mais nada, procure o seu próprio valor. Onde está o seu valor? No caso de um livro, se for volumoso mas sem conteúdo de valor, só valerá o preço correspondente a seu peso um papel. Também no caso do homem, somente o corpo volumoso não basta. O valor do homem está na sua mente, no que pensa e sente. Quem deseja tornar-se um homem de valor, precisa, antes de tudo, cultivar a sua mente, seus pensamentos e sentimentos. Mas onde está a mente? Em tempos idos, acreditavam que ela estava no abdômen. Depois, acharam que estava no coração. Antigamente, os samurais cortavam o ventre para mostrar que não estavam maculados. Posteriormente, outros samurais passaram a dizer batendo no peito. Tudo está no coração. Quando a mente se assusta, o coração palpita. quando fica triste, sente o coração despedaçar-se. Deve ser por isso que as pessoas antigamente acreditavam que a mente estava no coração. Atualmente, porém, dizem que a mente está no cérebro. Houve quem quisesse saber em que parte do cérebro estava a mente. Mas, a mente não foi encontrada porque não está no mundo das formas. Não está no abdômen, nem no coração, nem no crânio. É como as ondas de rádio. Não podemos dizer que as ondas de rádio existem só porque são invisíveis. Assim como é preciso instalar o rádio para ouvir transmissões radiofônicas, precisamos preparar nosso corpo físico para captar as ondas mentais invisíveis. O cérebro é a antena que capta as ondas mentais. É por isso que a mente deixa de se manifestar quando o cérebro para. O coração é o botão que sintoniza com as transmissões mentais. Por isso, o coração precisa ser puro. O ventre firmemente sereno elimina as interferências. Assim, quando o nosso ventre está sereno, nossa mente não se perturba e desaparecem os pensamentos inconvenientes. Quando se tem o coração puro, consegue-se distinguir bem o que é agradável, o que é belo, o que é benéfico, o que é triste, o que é alegre. Como o cérebro é a antena que tudo capta, deve estar sempre em ordem. Melhorar o funcionamento do cérebro, manter a cabeça fria, sem acumular preocupações na mente, estar com o ventre serenamente assentado tanto para estudar como para trabalhar, isto é o que é importante. Quando temos firmeza no ventre e sentimos-nos serenos, a mente se aclara. Talvez seja por essa razão que os antigos tenham pensado que a mente estava no ventre. A mente, porém, não está no ventre, nem no coração, nem no cérebro. Está no mundo invisível. Assim sendo, não morre, nem adoece. O corpo é um aparelho de rádio que capta as ondas mentais e, por isso, basta instalar corretamente a antena, entrar em sintonia com boas ondas e firmemente assentar o ventre para não captar interferências. Melhore a mente. Para que as boas ondas mentais se manifestem no corpo, é necessário estarmos firmemente assentados e sintonizarmos o nosso modo de viver com as ondas de Deus. Quando o aparelho de rádio receptor funciona bem, a voz do locutor é ouvida como se estivéssemos ouvindo-o em pessoa. Quando a vida cotidiana está sintonizada com as ondas de Deus, dentro de nós surgem sentimentos bons, iguais aos de Deus, e então somos vistos como Deus em pessoa, possuidores de esplêndido coração e valor. Não adianta querermos vender um aparelho de rádio por um bom preço se este funciona mal. Tal objeto, mesmo com desconto, não conseguirá comprar dor. Portanto, como seres humanos, jamais devemos nos tornar tão mal aceitos. Antes de mais nada, melhore seu desempenho. Este mundo foi criado por Deus. Criar aqui não significa criar com as mãos como o pedreiro constrói uma casa ou como as crianças criam objetos e barro. As ondas invisíveis da vida de Deus se manifestam de diversas maneiras, conforme nosso desempenho, assim como as ondas eletromagnéticas invisíveis de televisão aparecem como imagens nítidas ou embaçadas de acordo com o funcionamento do aparelho televisor. Desta maneira, como o corpo humano é semelhante ao aparelho de televisão, para você aumentar o seu valor, basta melhorar o seu desempenho, assim como para valorizar o televisor, basta melhorar o seu funcionamento. Para melhorar seu desempenho, é importante você se manter em constante atividade, trabalhando ou estudando. Com isso, boas ondas mentais serão captadas por sua antena cerebral e seu coração se tornará alegre. Elimine o nervosismo. Não há momentos em que você se zanga insatisfeito e explode. Se isso ocorre, é prova de que as ondas espirituais de Deus não estão sendo captadas pelo seu aparelho receptor mental, ou seja, você não está dirigindo bem o seu corpo para poder sintonizar com Deus. Em outras palavras, o seu desempenho não está muito correto, fora pensando em inúmeros assuntos desnecessários, fora não se dedicando inteiramente a seus afazeres, como se você fosse um aparelho de rádio com interferências ruidosas. Concentre mais atenção em seus estudos e em seu trabalho, esforçando-se, sua mente tornar-se-á totalmente alegre e feliz. A saúde vem da alegria mental e essa alegria vem da sensação do trabalho bem realizado. Muitas pessoas pensam que se tivessem a mente alegre, poderiam trabalhar melhor e que se não conseguem trabalhar bem, é porque seu estado mental não está bom. Porém, é exatamente o contrário. Isto é o mesmo que pensar. Se o locutor tivesse voz boa, este aparelho de rádio barato funcionaria melhor. Nenhuma estação de rádio contrata e paga um locutor com voz desagradável ou má dicção. Se a transmissão parece ruim, é o aparelho que funciona mal. Do mesmo modo, as verdadeiras ondas emitidas por Deus são unicamente de bem e alegria. Se apesar disso em sua mente não vem pensamentos benéficos e de alegria, é porque você não está atuando com inteira dedicação. Para que o som do rádio seja bom, é preciso consertar suas falhas. Para que sua mente seja alegre, é preciso corrigir as falhas de suas ações. Trabalhando bem, desempenhando bem suas tarefas, estudando bem, você proporciona alegria a seus pais e seus superiores, patrões, professores, etc. Portanto, se você se dedicar inteiramente a seus afazeres, desejando sempre causar alegria a todas as pessoas ao seu redor, então, espontaneamente, você é que se tornará contente, sua mente ficará alegre, seu corpo será sempre sadio, sua vida melhorará e seguramente terá êxito profissional e harmonia no lar. Capítulo 5 Como escolher o futuro Dedicar-se integralmente a todas as coisas Caro leitor, que pensa ser no futuro? Entre os jovens que estão cursando o ginásio, são poucos os que já decidiram o que serão no futuro. Serei isto quando me tornar adulto. De fato, não há necessidade de tomarem uma resolução nessa idade. O importante nessa fase é dedicarem-se integralmente a todas as coisas, cultivando um caráter honesto que não tolere deixar um trabalho incompleto. O futuro destino humano nada mais é que projeção do atual estado mental. Basta, portanto, manter no presente a mente sadia para naturalmente ter um maravilhoso futuro. Portanto, jamais deixe de se dedicar integralmente ao momento presente, ao agora, ficando com os olhos voltados unicamente para o futuro, pensando Terei grande êxito na vida exercendo tal profissão no futuro. Cada pessoa desabrocha em momento diferente. Há homens que souberam claramente desde a infância o que se tornariam no futuro e conduziram o seu talento nessa direção e há outros que, enquanto crianças, não sabiam nitidamente o que deveriam fazer no futuro. Não se pode dizer qual desses dois tipos de ser humano é superior. O grande pintor, Sanzo Oada, tinha muita vontade de desenhar desde os seus cinco ou seis anos de idade. Sua alegria consistia em ficar desenhando o tempo todo. George Westinghouse, destacada figura na esfera de técnicas elétricas por construir a primeira locomotiva elétrica e concluir a usina hidrelétrica das cataratas de Niágara, já aos seis anos de idade, construiu uma debulhadora de cereais inventada por ele mesmo. Deste modo, manifestou a sua vocação desde criança por máquinas. Entretanto, mesmo que existam inatamente a vocação e o talento dentro da pessoa, se não houver um ambiente que os estimule durante a meninice, esses talentos não conseguirão germinar, crescer e florescer e serão como sementes guardadas numa gaveta. Westinghouse nasceu em Central Bridge, no interior do estado de Nova York, nos Estados Unidos. Seu pai, bastante pobre, era ao mesmo tempo marceneiro e lavrador. E foram justamente os trabalhos de marcenaria e lavoura que formaram um ambiente que estimulou o talento para construir máquinas que existiam no íntimo do jovem e propiciou a sua exteriorização. Mesmo que na adolescência não saiba qual caminho a seguir, a maioria das pessoas não soube durante a meninice o que fazer quando se tornasse adulto. George Eastman I, famoso no mundo inteiro como o rei das máquinas fotográficas, também estava no rol dos que não sabiam o que fazer no futuro. Nasceu em 1854 em Waterville, mas a sua família mudou-se posteriormente para a cidade de Rochester, no estado de Nova York, onde seu pai fundou uma escola de comércio e faleceu deixando uma enorme dívida referente a essa construção. Nessa época, Eastman estava com seis anos. Sua mãe, uma mulher de caráter firme, ainda que inexperiente, abriu uma pensão e ao mesmo tempo em que pagava a dívida, costeava os estudos de Eastman. Quando ele tinha 15 anos, sua mãe, com lágrimas nos olhos, confessou-lhe. Meu filho, nossa situação financeira não mais permite mantê-lo na escola. Caro leitor, o que faria você no lugar de Eastman? Mesmo que você já tivesse escolhido o seu futuro, teria dinheiro e capacidade para viver independentemente? São de grande utilidade, nessas horas, a dedicação plena e a seriedade da própria pessoa que enfrenta a situação. No dia em que a mãe de Eastman lhe disse não posso mais mantê-lo na escola, ele não pôde conciliar o sono e pensou a noite toda. Mesmo sem diploma, será que ainda posso ser alguém na vida? Não poder ir à escola nem sempre significa infelicidade. Entre os grandes homens, muitos não terminaram os estudos. Dentre os que concluíram o curso universitário, há também os que não se tornaram tão grandes homens. Para que fim o homem vai à escola? Não a frequenta com o fim único de se diplomar. Vai à escola para se formar em algo que de algum modo torne útil a sociedade. Assim sendo, mesmo que eu não frequente a escola, basta que me torne uma pessoa que trabalhe em benefício da sociedade. Em vez de me dedicar aos estudos, vou esforçar-me para ser um homem útil. Até agora pensava que me tornaria digno de fazer parte da sociedade somente terminando os estudos, mas estava errado. Vou começar a trabalhar e ser útil à sociedade. Assim pensou e então sua tristeza se foi e seu coração encheu-se de alegria. Não conseguiu mais permanecer quieto e pulou da cama. A noite findava. Da janela penetrou um feixe de luz como se raiasse a luz da esperança para ele. Isso não quer dizer que naquele momento Istman tenha decidido vou ser isto no futuro. O importante é vivificar o agora, exteriorizando toda a força e dedicando-se integralmente à vida presente. Executando trabalhos úteis aos outros que estejam ao alcance agora, surgem a ideia e os recursos para um brilhante futuro. Entregue a Deus as decisões difíceis. As pessoas que não decidiram ainda o que fazer no futuro descobrirão naturalmente o objetivo último de sua existência enquanto se dedicam seriamente à ocupação atual. Isso se assemelha ao fato de não se poder ver totalmente a paisagem visível do topo da montanha enquanto a estiver escalando, mas, à medida que se vai subindo, a paisagem se torna mais ampla. Progride quem ama os pais Istman empregou-se numa companhia de seguros em Rochester como servente, recebendo 3 dólares por semana. Esse trabalho não representava, é claro, o objetivo último de sua vida. No entanto, para chegar ao topo de uma montanha, é preciso começar escalando-a desde o sopé. Por outro lado, quem sente gratidão aos pais segue firmemente o caminho do progresso, recebendo a orientação de Deus. É frequente num lar abastado o pensamento de que o dinheiro para sustento surge sem muito esforço dos pais e, por isso, poucos filhos ricos sentem gratidão a seus pais. Tal qual o ditado em Lares Pobres Filhos Dedicados, estimando que perder o pai em terra e fora criado pela mãe com grandes dificuldades, era um bom filho. Desejando ajudar a mãe de alguma maneira, ao receber o primeiro ordenado de 3 dólares, ofereceu a ela dizendo, Mamãe, isto é para você. Não posso aceitá-lo. Esse dinheiro é fruto de seu trabalho. Você já é independente e daqui por diante, tudo o que lhe diz respeito, você mesmo deve resolver. E o dinheiro que sobrar, deposite-o. Esse dinheiro é muito valioso, pois é produto de seu trabalho. Se o deixar depositado, um dia ele lhe será muito útil. Istinand fez como sua mãe aconselhou, e realmente o dinheiro depositado foi útil para pagar as despesas com o aperfeiçoamento de sua invenção. Mesmo sendo muito abastado, quem desperdiça dinheiro e coisas perde também os bens acumulados no mundo invisível e por esta razão prejudica seu futuro. Dedicar-se de todo o coração com imutável constância. O melhor meio para garantir um futuro promissor consiste em se esforçar no trabalho atual, com dedicação integral e constante, mesmo que esse trabalho não represente o objetivo último que deseja atingir. Istinand continuou estudando sozinho ao mesmo tempo que trabalhava sem cessar com imutável constância. Isso foi levado em consideração pelo diretor e de servente foi promovido a escriturário, passando a receber salário anual de 600 dólares. Ainda conseguiu outras promoções, até ser nomeado chefe de contabilidade, graças ao estudo autodidático de contabilidade. O destino muda naturalmente sob a orientação de Deus. Chegou o dia em que o destino de Istinand mudou. Caiu doente em consequência de trabalho excessivo, disse o médico. Entretanto, como o homem é filho de Deus, não adoece por excesso de trabalho desde que este trabalho seja correto. A sua doença, na verdade, foi um meio pelo qual Deus, apreciando a sua dedicação, usou para que pudesse chegar mais depressa à última meta de sua vida. Seguindo os conselhos do médico, Istinand saiu em licença de dois meses para tratamento de saúde, indo para São Domingo, um local de belas paisagens. Para preencher o tempo nesse lugar, comprou e levou uma máquina fotográfica que na época era de difícil manuseio. Sendo chefe de contabilidade e ex-servente, não entendia muito de máquinas fotográficas, mas examinando-a, percebeu que ainda havia muitas inconveniências e veio-lhe a ideia de aperfeiçoá-la. Quero inventar uma máquina mais prática, pensou ele, e isso foi decisivo para mudar o seu destino. Naquela época, não havia filmes como hoje. Utilizava-se uma chapa de vidro úmida em vez de chapa seca, o que dificultava o manuseio. Istinand começou a pesquisar um modo de utilizar chapa seca, pois assim, qualquer leigo poderia facilmente fotografar. Após várias experiências, inventou a chapa fotográfica seca Istinand, que foi lançada no mercado em outubro de 1880, quando Istinand tinha 26 anos. Chegaram, enfim, o momento de transformar por completo o seu destino. Deixou o emprego e começou a trabalhar exclusivamente na fabricação e venda das chapas, com capital fornecido por Henry Strong. Por um certo tempo, tornou-se famoso e as encomendas chegavam em massa, mas no ano seguinte, cessaram por completo os pedidos. Isso ocorreu porque deixando a chapa seca guardada durante alguns meses, a composição não se alterava e perdia quase que inteiramente sua sensibilidade à luz. Istinand era muito honesto, incapaz de lucrar vendendo produtos de má qualidade. Percorreu todos os mercados e recolheu todas as chapas secas produzidas na sua fábrica. Depois, inutilizou-as todas para que, por engano, não caíssem nas mãos dos compradores. Repentinamente, ele desapareceu de Rochester. Aonde teria ido? Atravessou o oceano, foi à Inglaterra e se tornou aluno do laboratório de fotografia Newcastle, em Schiffield. Tinha, então, 28 anos. As despesas para viajar e estudar foram todas pagas com dinheiro que ele havia depositado. Se, enquanto adolescente, não tivesse aprendido com sua mãe a depositar dinheiro, talvez fosse impossível matricular-se no laboratório de técnicas em fotografia na Inglaterra e não existiria máquinas fotográficas Eastman S.A. Pensou ele, a ideia que concebi no pequeno laboratório lá em casa foi apenas uma inspiração, uma indicação da direção a seguir. Uma inspiração somente poderá ter caráter científico quando erigida sobre uma base científica. Agora sim, hei de vencer. Dedicou-se resolutamente com o novo ânimo à pesquisa e passado apenas meio ano desde que se tornara aluno desse laboratório, já obteve êxito na invenção de chapas secas cuja sensibilidade à luz não se alterava por longo tempo. Voltando à América, novamente financiado por Henry Strong, iniciou a produção dessas novas chapas secas. No começo, enfrentou resistência dos compradores devido à fama do produto anterior, mas logo todos se lembraram da honestidade demonstrada ao recolher e destruir todas as chapas de má qualidade. Todos confiaram em sua palavra de que as novas chapas não perderiam a sensibilidade à luz, pois ele demonstrava muita confiança no produto. E a chapa seca por ele produzida atingiu cada vez mais fama, recebendo encomendas de todas as partes dos Estados Unidos e também de outros países. Posteriormente, inventou o filme fotográfico e além dos filmes virgens, começou a vender máquinas fotográficas Kodak com o slogan Fotografe apenas apertando um botão, nós nos encarregamos do resto. Finalmente, conquistou a fama de rei das máquinas fotográficas. Caro leitor, pense sobre os passos dados por Istman até conseguir êxito. Não se entristeça por não saber nitidamente agora o que fará no futuro. Dedicando-se honestamente de corpo e alma ao aqui e agora em benefício do próximo, você naturalmente será orientado por Deus para cada vez mais poder cumprir a missão especial que lhe foi reservada. Capítulo 6 Como melhorar o aproveitamento escolar Uma pessoa consegue se tornar tal qual acredita ser. Uma pessoa se torna tal qual acredita ser. Se você próprio se acha sem valor, pouco inteligente e imprestável, no fim se tornará tal qual pensa ser. Pouco inteligente e sem valor. Ao contrário, se acreditar sou filho de Deus, existem em mim a sabedoria e a força de Deus, manifestará tal qual acreditou ser, a sabedoria e a força poderosa de Deus. Personalidades mundialmente famosas foram na infância crianças comuns que não apresentavam nada de especial que as diferenciasse de outras. Qualquer pessoa tem de começar dando o primeiro passo. Os atletas de corrida de maratona partem todos do mesmo ponto. Após a partida, os mais rápidos passam à frente dos outros que vão pouco a pouco ficando para trás. é preciso vivacidade, saúde, pernas fortes, aproveitamento escolar e tudo depende da mente. Assim sendo, como melhorar rapidamente cada vez mais o aproveitamento escolar ou esportivo? A seguir, revela o segredo para isso. Dentro de você existe uma força infinita. No volume sobre Educação da coleção A Verdade da Vida consta o seguinte sobre a maravilha do ser humano. Deus nos criou. Quem não gosta da palavra Deus pode dizer vida. Quem duvida do poder de Deus é um todo. Quem duvida da capacidade do homem que ao ser supremo de toda a criação de Deus está com os olhos fechados para a verdade. Dentro de nós existe o infinito. Explorando esse infinito todo homem pode tornar-se gênio. Todo homem nasce com potencialidade para ser gênio mas nem todos se tornam gênios. isso não é lógico. Tal qual está escrito você foi criado por Deus pela vida de Deus. No seu interior existe uma força infinita que sendo extraída torna-o gênio. Se você se esforçar conseguirá. Se for se aperfeiçoando metodicamente na direção que deseja atingir e acreditar fortemente que conseguirá tornar-se gênio a força infinita brotará de dentro de você e então você se tornará grande sábio grande homem de negócios grande político grande inventor grande esportista. A capacidade de uma menina com oito anos de idade. No dia 7 de novembro de 1964 durante um seminário da Seichonoye no ginásio da cidade de Fukui uma menina com oito anos Tikaku Shirono subiu ao palco e narrou a seguinte experiência com voz realmente graciosa. Minha mãe é uma fervorosa praticante da Seichonoye. Como residimos perto de uma academia da Seichonoye ela vai todas as manhãs praticar a meditação Shinsokan. Também frequento com prazer todas as semanas a Seimei Gapuen Escola da Vida inaugurada em julho. Os professores muito bondosos ensinam-me muitas coisas como orações histórias e hinos. Na hora de provas na escola primeiro faço a oração que aprendi com os professores e com a mãe. Sou capaz de obter nota 100 nesta prova. Muito obrigado a Deus. De olhos fechados mentalizo firmemente. Não tenho estudado tanto ultimamente mas não sei como só tiro nota 100. Tenho muitas amigas e sou muito feliz na escola. Desde o segundo período escolar fui nomeada vice-monitora da classe. Quando crescer desejo fazer algo que seja útil e cause alegria a todas as pessoas. Se posso viver tão feliz todos os dias devo isso aos ensinamentos do mestre Masaharu Taniguchi a quem agradeço profundamente. Muito obrigado. O poder da palavra mentalizado Frequentando todos os domingos a Semmei Gakuen Escola da Vida Escola Dominical da Sei-Tionoye a menina Tikaku Shirono conheceu a verdade de que o ser humano é filho de Deus dotado de força infinita latente e que basta usar o poder da palavra. Assim vem colocando isto em prática antes das provas escolares fechando os olhos e fazendo a seguinte mentalização que aprendeu com sua mãe e com os professores da Semmei Gakuen sou capaz de obter nota 100 nesta prova Obrigada Deus por ter me dotado de capacidade infinita Após esta mentalização responde as questões da prova com a mente tranquila e tenho obtido nota 100 em todas as provas Tudo se concretiza quando se mentaliza intensamente com fé inabalável e sentimento de gratidão a Deus Mentalizar é afirmar algo mentalmente o que torna a mentalização da menina Tikaku Shirono mais eficaz são as palavras finais de agradecimento a Deus O agradecimento sincero provém da convicção íntima de que aquilo que se deseja já se concretizou Não havendo essa convicção as palavras mentalizadas tornam-se vazias sem força concretizadora colocando em prática o que aprendeu na Semmei Gakuen Na mesma ocasião outra menina também fez seu relato de experiência Rei Koueda com 10 anos relatou que se tornou excelente criança por ter aprendido a verdade de que é filha de Deus e que dentro dela existe infinita força frequentando assiduamente a escola da vida Apesar de existir dentro de todos a força infinita se a pessoa não tomar conhecimento da existência dessa força não poderá exteriorizá-la A menina Rei Koueda narrou a seguinte experiência de maneira bem desenvolta no palco do ginásio da cidade de Fukui Sou filha de Deus e frequento a escola da vida Aos domingos levanto-me bem cedo e vou à academia da Sei Tionoye Após fazer oração cantamos ouvimos histórias sobre Deus narramos o que fizemos na semana e brincamos Antes de ser criada a escola da vida levantava-me bem tarde aos domingos e na maioria das vezes passava o dia brincando preguiçosamente Agora porém estou muito animada e acordo até mais cedo aos domingos do que nos dias de semana Logo que acordo sento-me na cama em posição de oração e digo Muito obrigado a Deus E então não sei como vem-me força e consigo levantar-me imediatamente Consigo cumprimentar alegremente a mamãe que está na cozinha Sou filha de Deus sempre saudável levanto-me cedo e durmo cedo Assim aprendi na escola da vida Repito essas palavras todas as manhãs e todas as noites em frente ao oratório e pretendo continuar esta prática Como a minha família frequenta Seichonoye desde o primeiro ano primário leio a Sutra Sagrada Chuva de Nectar da Verdade e tomo parte na prática da meditação Shinsokan No início não compreendia realmente o que era ser filha de Deus Por isso era manhosa e só fazia o que eu queria No entanto agora tenho vontade imensa de fazer qualquer coisa pois tenho certeza de que sou capaz Quando o professor Fujimoto perguntou quem quer fazer relato de experiência levantei a mão sem eu mesma perceber e respondi eu quero e hoje estou aqui fazendo meu relato em público eu mesma estou admirado Numa oração há um trecho sou filha de Deus sou capaz sou forte sou boa começo a sentir realmente que sou filha de Deus e capaz de fazer tudo Num desses dias de manhã depois de terminar todo o meu trabalho varri a sala de visitas que a mamãe costuma varrer e tomei a iniciativa de tratar do canarinho que é a tarefa de meu irmão num curto espaço de tempo antes de ir à escola consegui fazer tudo isso e todos me elogiar quando penso sou capaz posso fazer tudo consigo fazer na escola agora tenho mais coragem para levantar a mão e responder as perguntas do professor e consigo realizar coisas mais difíceis sem perda de tempo dias atrás aprendi salto em distância e pensei com certeza posso saltar muito bem e realmente consegui a segunda colocação entre as meninas quando contei isso a mamãe ela me disse você é filha de Deus no domingo passado aprendi com o professor Fujimoto a seguinte oração ó Deus que está no profundo da minha alma ó força infinita manifeste-se logo que voltei para casa fiz imediatamente esta oração ensinei-a também ao meu irmão mais velho à noite mamãe disse vamos fazer a oração que Areico aprendeu hoje por isso todos reunidos repetimos em voz alta muitas vezes ó Deus que está no profundo da minha alma ó força infinita manifeste-se com isso meu corpo parecia receber mais calor e senti que algo se movia dentro de mim mamãe disse ao meu irmão você irá melhor nos exames fazendo esta oração eu também quero mentalizar essas palavras quando houver provas na escola mais um fato leva-me a pensar que melhorei bastante é que consigo agora dizer frequentemente a palavra obrigada consigo dizer de coração muito obrigada ao entrar e sair da banheira ao tomar o ônibus e dele descer no caminho para a escola e isso creio que é graças a canção muito obrigado que aprendi na escola da vida mamãe me elogiou dizendo que fiquei muito obediente desde que comecei a frequentar a escola da vida mas ainda não consigo executar perfeitamente o que o professor ensinou responder sim sorrir e levantar-me imediatamente para agir ainda brigo muito com meu irmão por isso quero praticar bastante afirmação sou obediente respondo sempre sim 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 para cada vez mais ser uma excelente criança e alegrar a todos como mentalizar as palavras as orações que a menina Reiko Ueda aprendeu são ensinadas a todas as crianças nas escolas da vida e nas escolas primárias onde lecionam professores da Seichonoye conseguindo-se ótimos resultados é o poder da palavra que faz exteriorizar a força infinita existente na pessoa o melhor é repetir 20 vezes essas palavras logo ao acordar quando ainda se sente sonolento em posição de oração melhores resultados serão obtidos se também adormecer mentalizando essas palavras mentalizar antes de dormir é o mesmo que mentalizar durante a noite toda que maravilhoso conseguir dizer muito obrigado a todas as coisas quando se tem sentimento de gratidão por todas as coisas o mundo em que se vive torna-se inteiramente alegre e a própria pessoa se torna feliz capítulo 7 como concretizar seu ideal a força da convicção move até montanhas desde a antiguidade todos os homens que realizaram grandes feitos eram donos de inabalável convicção nada se consegue realizar com perfeição se não houver forte convicção se o diretor daimatsu do time de voleibol Nitibol foi capaz de vencer o time soviético na olimpíada de 1964 foi graças a sua inabalável confiança ao proferir venceremos se lutarmos venham sigam-me e portanto não foi meramente questão técnica nem de treinos quando uma pessoa convicta diz venham sigam-me inúmeras pessoas a seguem e colaboram na realização do grande empreendimento que ela sonha realizar Jesus Cristo também disse sigam-me o mundo que nos envolve manifesta-se de acordo com nossa mente portanto ninguém nos seguirá nem colaborará conosco se declararmos olhem não sei se vou conseguir fazer o que estou pretendendo mas talvez dê certo por isso sigam-me no dia 8 de novembro de 1964 durante um seminário da Seichonoye realizado no salão do edifício Kanazawa o jovem Shigero Kobayashi que ocupava o cargo de chefe do departamento juvenil da Seichonoye da província de Ishikawa relatou que conseguiu passar nos exames de seleção ao curso colegial quando adquiriu a convicção de que já estava matriculado no colégio que escolhera assim narrou o jovem Kobayashi conhecia Seichonoye quando cursava o primeiro ano ginasial a conselho de minha mãe passei a frequentar a sede regional da Seichonoye participando de reuniões para ginasianos chamadas reuniões de pinheirinhos minha mãe é uma fervorosa leitura dos livros da Seichonoye e frequentadora assídua da sede regional em Kanazawa onde soube da reunião de estudos dos membros da associação dos jovens da Seichonoye como eu era uma criança ainda detestava quando os veteranos da reunião de estudos diziam pratiquem a meditação Shinsokan pois meus pés doiam muito ao sentar-me em posição de oração e ficavam dormentes eu até chegava a pensar nunca mais voltarei aqui às vezes não queria mais ir a essas reuniões e com isso aborrecia muito a minha mãe quando cursava o terceiro ano ginasial estava para prestar exame de seleção ao curso colegial vivia na inquietação então comecei a fazer a meditação Shinsokan que tanto detestava e comecei a dar ouvidos às palavras da verdade proferidas pelos professores mentalizei firmemente durante a meditação Shinsokan já passei nos exames do colégio que escolhi colei em frente a minha escrivaninha uma folha com os dizeres muito obrigado já estou matriculado no colégio tal esforcei-me nos estudos preparatórios e de fato consegui matricular-me no referido colégio graças ao amor de Deus por trás do meu êxito houve também o amor carinhoso de minha mãe e as palavras de encorajamento dos veteranos do departamento juvenil da Sei-Chi-Onoye pude assim adquirir uma forte confiança em mim e sentir realmente gratidão abasteça-se com o combustível da convicção e pise firme no acelerador o mais admirável no jovem Kobayashi é o fato de ele dizer consegui matricular-me graças ao amor de Deus em vez de comentar com vaidade fui aprovado porque sou inteligente agradeceu ao amor carinhoso de sua mãe e as palavras de encorajamento dos veteranos do departamento juvenil da Sei-Chi-Onoye ter bons pais bons amigos e colegas significa ser abençoado com dádivas divinas o que é muito melhor do que ganhar um monte de dinheiro você também pode fortalecer a sua convicção melhorar sua capacidade de memorização praticando a meditação Xinsokan e mentalizando sou filho de Deus e por isso tenho capacidade infinita o que aprendo uma vez jamais esqueço já ingressei na escola desejada se pensar porém que não precisa mais estudar porque mentalizou já ingressei então não passará nos exames de seleção a convicção é o combustível mesmo que um veículo possua combustível se você não der partida e não pisar no acelerador não chegará ao local almejado ter convicção forte é como colocar combustível de boa qualidade no tanque do carro e estudar verdadeiramente com confiança é como pisar o acelerador para o carro avançar não ter convicção é o mesmo que não ter combustível no tanque logo por mais que pise no acelerador o carro não andará o maravilhoso no jovem Kobayashi é que se esforçou plenamente nos estudos preparatórios depois de se abastecer fartamente com o combustível da convicção por meio da meditação Shinsokan ter convicção e se esforçar é abastecer e pisar no acelerador este é o meio para vencer na vida continuando disse o jovem Kobayashi passei a comparecer às reuniões do departamento juvenil da Seichonoye por minha própria decisão chegou o verão e na academia Komi-o em Nanau realizou-se o seminário de verão para colegiais eu já havia participado de um seminário quando estava no ginásio mas quando participei desta vez movido por minha própria vontade foi muito diferente do anterior desde o início foi uma série ininterrupta de emoções nesse seminário maravilhoso minha mente se tornou completamente alegre ouvindo palestras valiosas sobre a verdade proferidas pelos professores desde então meu caráter sombrio e individualista se transformou de vez tornei-me desembaraçado e alegre durante a cerimônia de purificação da mente lembrei-me de uma pessoa que eu odiava na ocasião quando eu estava no terceiro ano ginasial tinha um grande amigo esse amigo porém passou a andar com um rapaz mal encarado e fui me afastando dele naturalmente ele não gostou desse meu comportamento por fim zangou-se e levando-me aos fundos do prédio da escola me agrediu por essa razão vinha odiando-o fortemente então seguindo as instruções do professor escrevi numa folha todos esses pensamentos de ódio durante a leitura da sutra sagrada chuva de néctar da verdade e enquanto queimavam esse papel no fogo purificador vi a imagem dessa pessoa que eu tanto odiava então mentalizei eu odiava você perdoe-me eu já o perdoei no mundo da imagem verdadeira de Deus somente existe amor obrigado obrigado eu somente via seus defeitos e não suas qualidades esqueci-me de que você também é um maravilhoso filho de Deus já não o odeio mais ó Deus eu estava errado perdoai-me vi então a imagem sorridente desse ex-colega que parecia dizer você e eu somos grandes amigos amigos do fundo do coração senti-me realmente contente e não consegui conter as lágrimas enquanto dizia obrigado obrigado as lágrimas que derramei lavaram o meu coração que refrescado ficou leve como se tivesse tirado um peso e o mundo se tornou mais adiante compreendi que me faltava sentimento de gratidão a tudo que havia feito até então e que eu fora por demais egocêntrico pensando que tudo estava bem quando eu estivesse me sentindo bem obtendo essa preciosa experiência voltei do seminário exultante passado um mês realizou-se a convenção dos ginasianos e colegiais da província de Ishikawa e fui indicado para o honroso cargo de diretor executivo local realmente estou vivendo pleno de sentimento de gratidão o departamento juvenil da Seichonoye da província de Ishikawa melhora dia a dia tomei a resolução de levar avante o movimento de iluminação do departamento juvenil na minha terra província de Ishikawa com toda abnegação para criar um mundo mais feliz e prometo perante os senhores que farei do departamento juvenil da Seichonoye de Ishikawa o maior deste país quão confiante e ao mesmo tempo modesto é o jovem Kobayashi o departamento juvenil da Seichonoye da província de Ishikawa irá progredir rapidamente sob a sua direção durante a narração dessa experiência ele mencionou a cerimônia de purificação da mente pois bem o mundo visível aos olhos físicos é o mundo das formas feito de matéria mas visto com os olhos da mente é um mundo mental quando a mente deixa o corpo este desaparece desintegrando-se assim surge na vida da pessoa a mesma forma que existe dentro de sua mente por isso se odiar ou sentir rancor de uma pessoa esse sentimento se acumulará formando o karma que surgirá em forma de doença ou má sorte por isso para extinguir o karma resultante do ódio da malquerença do rancor escreve-se esse sentimento do passado numa folha de papel e enquanto se queima esse papel pedindo perdão dos atos lê-se a sutra sagrada chuva de néctar da verdade para anular o karma por meio das palavras da verdade contidas na sutra sagrada a isso se denomina cerimônia de purificação da mente o jovem Kobayashi mentalizou no mundo verdadeiro da imagem verdadeira só existe amor aprendeu que o rancor ou o ódio não são existências verdadeiras por isso após pedir perdão por manifestar ódio ou rancor que originariamente não tem existência sentiu seu coração ficar leve refrescado e radiante o ser humano enquanto odeia ou sente rancor por outro cria mentalmente um inferno e sofre nesse inferno mas desprendendo-se do passado e pedindo perdão por ter odiado ou sentido rancor torna-se amigo de todos e ele vive feliz surgindo então o paraíso dentro de sua mente em verdade tanto o inferno como o paraíso estão na mente capítulo 8 como concretizar a oração Deus existe realmente? Stella Terrell Mann cresceu num lar cristão sua mãe a fez ler a Bíblia durante a adolescência como guia para a vida cotidiana descobriu porém que na escola e na vida profissional tanto entre os colegas como entre os seguidores do cristianismo o ensinamento cristão não era praticado começou a sentir pouco a pouco que a religião cristã não passava de um ensinamento sem possibilidade prática passou a pensar que as palavras de Cristo buscai e encontrei-se batei e abrisse e vozá não passavam de contos lendários tal como Papai Noel as crianças poderiam acreditar mas para os adultos seria impossível acreditar na existência de Deus e na sua misericórdia portanto de nada adiantaria buscar Deus assim pensando tratou de esquecer Deus esquecendo-se de Deus surgem infelicidades a senhora mãe casou-se mas sua vida não foi de maneira alguma feliz diversos problemas que nem havia imaginado surgiram um após outro e ela passou a viver infeliz cheia de dificuldades começou a pensar por que estão surgindo tantas infelicidades para mim por que tenho de sofrer se não cometo pecado nessa época ela ainda não tinha percebido que a solução para todo e qualquer problema existe dentro da mente conforme os costumes norte-americanos aos domingos ela levava seus filhos à escola dominical e ouvia sermão do pastor não conseguia porém compreender se Deus existia ou não Deus parecia não ter relação com a vida cotidiana dos homens parecia mesmo ser como Papai Noel uma figura lendária criada pela imaginação do homem o presente que a criança pensa ter recebido de Papai Noel na verdade foi lhe dado pelos pais a senhora Mann julgava então que Deus não tinha nenhuma relação com a felicidade e a prosperidade do ser humano entretanto ao concluir que não é Papai Noel e sim o ser humano que põe o presente dentro das meias ela percebeu que o mesmo acontece com a fé religiosa é o próprio ser humano que põe a convicção na mente e a exterioriza a fé em Deus aumenta a medida que é depositada dia a dia a fé como depósito bancário deve ficar depositada até quando precisar ser retirada se todos os dias eu continuar praticando atos com amor e fé como se depositasse dinheiro diariamente esses atos renderão juros a esses juros acumular-se mais juros e quando for retirar poderei sacar uma imensa felicidade isso a senhora Man podia compreender mas como praticar atos com fé e amor se não sabia em que acreditar Deus existia de verdade ou não passava de uma personagem lendária inventada como Papai Noel ora parecia entender ora nada compreendia sua vida estava num beco sem saída já não sentia mais razão de viver chegou mesmo a pensar que melhor seria morrer se eu fosse só no mundo e não tivesse filhos entretanto quando o ser humano chega numa situação extrema que parece não ter saída abre-se uma porta que conduz a Deus para isso é necessário depositar fé em Deus dia a dia somente havendo fé depositada em Deus será aberta a porta de Deus na hora precisa de onde surgirá a salvação depositar fé em Deus é fazer a meditação Shinsokan todos os dias ler diariamente a Sutra Sagrada viver orando pode ser que você pense que não consegue depositar fé em Deus se não pode realmente crer em Deus não se preocupe na Bíblia há uma passagem que Jesus afirma que Deus atende a todas as necessidades até dos homens de pouca fé ao orar fortalecerei a minha fé adquire-se aos poucos uma fé inabalável a senhora Man passou a orar todos os dias sem cessar e salvou-se milagrosamente de um acidente de trânsito ela não descreveu detalhes do acidente de repente encontrei-me diante de uma situação horrorosa que me tornaria uma inválida para sempre da qual somente a força divina seria capaz de livrar então veio-lhe instantaneamente a memória o seguinte pensamento a maior força do universo é a oração há muitos casos de pessoas que se tornam felizes por lhes acontecer fatos inesperados visto que oram todos os dias e com isso mudam a direção da mente esse fato inesperado chama-se desintegração do carmo desintegra-se o destino ruim de até então favorecendo o início de uma nova vida melhor que espécie de oração é realmente atendida depois de se reestabelecer desse choque a senhora Man desejou conhecer melhor sobre a poderosa força da oração qual é a natureza da oração em que circunstâncias a oração é atendida quando deixa de ser atendida com sincero desejo de retribuir a graça recebida sentiu que deveria pesquisar a origem da força milagrosa que a beneficiara posteriormente houve vezes em que a sua oração não foi atendida mas teve muitas experiências de encontrar por meio da oração a solução de problemas mas por que a oração não era eficaz todas as vezes porque há ocasiões em que é atendida e outras em que não é atendida ela queria conhecer as leis que regem os efeitos de uma oração pensou em ser útil à humanidade dedicando toda a sua vida para esclarecer a natureza dessa força misteriosa denominada oração o desejo de ser de algum modo útil aos outros o importante é sentir esse desejo de ser útil à humanidade Deus criou o homem como filho de Deus desejando que viva feliz pleno de saúde e de prosperidade Deus possui plena sabedoria para tornar o homem feliz mas quando a mente humana não se esforça para estar em sintonia com as ondas de Deus as coisas boas existentes no mundo de Deus não aparecem no mundo fenomênico o mundo verdadeiro da imagem verdadeira é o mundo de Deus o mundo fenomênico isto é este mundo visível aos olhos físicos é o mundo do ser humano o mundo de Deus é tal como uma emissora de televisão e o mundo fenomênico é como um aparelho receptor mesmo que a emissora de Deus gere bons programas se não ajustarmos nosso televisor mental para sintonizar com as ondas de Deus não conseguiremos captar tais programas para sintonizar com a emissora de Deus como alguém pode então sintonizar com as ondas da estação emissora de Deus quando tiver o mesmo estado mental que Deus como o homem é filho de Deus o maior desejo de Deus é realizar a felicidade humana por isso para sintonizar com as vibrações da mente divina é necessário que o homem emita pensamentos iguais aos de Deus desejo fazer os outros felizes quero de todo o coração tornar feliz tal pessoa Stella Therrelman percebeu que as ocasiões em que a oração não era atendida podiam ser comparadas com um televisor sem antena o qual mesmo sintonizado não capta nitidamente a imagem ou o som apresentando distorções e interferências desde então a senhora Mann desejou sincera e ardentemente transmitir à humanidade o conhecimento das leis da oração visando a felicidade de maior número possível de pessoas seu desejo de tornar a todos felizes sintonizou sua mente com as ondas de Deus quando sintonizou com Deus conheceu melhor as leis da oração e até a sua situação econômica começou a melhorar as leis da oração que ela aprendeu ou assimilou por intuição foram publicadas pela primeira vez no boletim da UNIT em 1934 começaram a chegar muitas cartas de leitores do mundo inteiro pedindo que ela explicasse mais detalhadamente as leis da oração em 1943 a senhora a senhora Mann passou a responder publicamente as perguntas sobre oração que lhe vinham de todas as partes do mundo numa sessão intitulada como obter graças através da religião do boletim mensal e UNIT durante nove meses ela escreveu sobre as leis da oração comprovando-as com exemplos verídicos esses artigos foram posteriormente reunidos e publicados num livro o qual foi muito bem recebido nos Estados Unidos logo após o término da Segunda Guerra Mundial a própria senhora Mann me enviou um exemplar ela apreciara muito o meu livro A Verdade da Vida traduzido para o idioma inglês e por essa razão desejava muito encontrar-se comigo ao ler o livro da senhora Mann notei que ela aborda as leis da oração de maneira idêntica a Seiji Onoye pensei logo em traduzir esse livro para o japonês entretanto o Japão acabara de ser derrotado pelos Estados Unidos e havia muitas formalidades burocráticas como a autorização pelas forças de ocupação para traduzir obras do país vencedor ainda mais as forças de ocupação tinham me proibido de escrever e por isso as formalidades seriam mais complicadas assim desisti da tradução do referido livro porém reli o todo assimilei o bem e numa linguagem mais fácil transmiti seu conteúdo juntamente com o ensinamento da Seiji Onoye o livro foi publicado sob o título Ciência da Oração o livro que a senhora Mann me enviou continha a seguinte dedicatória ofereço ao magnífico mestre Masaharu Taniguchi em nome do amor cristão desejando que um dia o senhor venha a América fazer conferências a autora Stella Terrell Mann 23 de outubro de 1947 essas palavras da senhora Mann foram concretizadas quando fiz conferências na Religion Science em Pasadena nos Estados Unidos em junho de 1963 a senhora Mann foi me ouvir e enviou-me depois uma carta dizendo fiquei muito impressionada desejei ouvi-lo ainda mais por mais tempo em breve desejo ir ao Japão e ouvir o ensinamento da Seiji Onoye profundamente assim tenho agora mais um bom motivo para ir ao Japão posteriormente o professor Seiji Taniguchi traduziu os livros de oração da senhora Mann e publicou-os em capítulos na revista Seishin Kagaku Ciência da Mente e depois também em livros Inoriwa Jinseyo Kairu A oração muda o rumo da vida e Osorenaki Seikatsu Vida sem Temor e assim estão sendo propagados pelo mundo todos os pensamentos iluminadores da senhora Mann dedicando-se ao próximo a própria pessoa se torna feliz próspera e famosa Capítulo 9 Henrique e João A história de dois irmãos Henrique e João nasceram no lar opulento Henrique o mais velho era obediente a seus pais e tinha por eles muito amor era muito aplicado na escola e concluiu a faculdade substituiu o pai nos negócios que prosperaram dia a dia aumentando mais os bens da família contudo o irmão João gostava muito de passar o tempo se divertindo e não apreciava estudar seus pais viviam dizendo estude meu filho estude quando assim lhe diziam João ficava revoltado e perdia cada vez mais a vontade de estudar os pais nunca disseram a Henrique estude porque ele sempre estudava e ia bem na escola sem precisar de conselhos jamais se queixavam dele e somente o elogiava mas para João sempre dizia estude filho desse modo você vai ser reprovado nos exames veja o seu irmão papai e mamãe não me amam só amam Henrique é por isso que me repreendem a toda hora não aguento mais isso vou deixar esta casa assim pensou João e um dia enfim deixou lá os pais diziam a João estude estude porque o amavam repreendiam-no porque o amavam e desejavam que ele crescesse da melhor maneira possível se nada diziam quando o filho do vizinho não estudava e fazia travessuras é porque eles não amavam o filho do vizinho tanto quanto a seu próprio filho João não percebeu isso e julgando erroneamente que seus pais o repreendiam porque não o amavam deixou lá após 20 anos passaram-se desde então 20 anos os pais já haviam falecido Henrique substituir o pai nos negócios os quais prosperavam cada vez mais residia numa linda mansão em cujo enorme jardim cantavam passarinhos das montanhas até mesmo roxinóis era imensa também a sua atividade com o exterior e às vezes saia em longas viagens à procura de artigos para importar ou para atender a fiscalização na alfândega certo dia Henrique saiu de casa para tratar de uma importação de pedras preciosas numa empresa tacadista do ramo e no caminho encontrou um homem vestido com trapos esse homem apresentava um quê de semelhança com o irmão que deixara casa há 20 anos e de quem não tinha notícias todo esse tempo ao se aproximar dele emocionado reconheceu realmente seu irmão João João vestiu uma roupa esfarrapada e tão imunda que nem se podia calcular quando fora lavada pela última vez e estava muito mago Henrique ao contrário trajava uma roupa muito elegante estava corpulento seu rosto apresentava um brilho sadio seu aspecto todo traduzia sua riqueza você não é o João indagou-me surpreendido João ergueu os olhos não via o irmão há 20 anos e à primeira vista não o reconheceu devido à aparência de grande progresso sou Henrique seu irmão por um momento João ficou ao olhá-lo mas logo reconheceu o irmão Henrique é sim é meu irmão assim gritando teve vontade de abraçá-lo tamanha saudade mas ficou hesitante porque estava por demais sujo e apenas estendeu a mão direita cumprimentando o irmão João faz tantos anos que não nos encontramos como está vivendo agora não me parece muito feliz disse-lhe Henrique olhando-o carinhosamente papai e mamãe faleceram desejando muito na hora da morte poder ao menos vê-lo a única preocupação deles era que você vivesse feliz em alguma parte João se pôs a chorar então papai e mamãe me amavam naquela época não consegui compreender isso fui contra meus pais mas eles nunca deixaram de se lembrar de mim pensando assim as lágrimas escorriam sem parar mesmo desejando retê-las João você deve estar com fome vamos comer algo juntos nesse restaurante estou a caminho de uma empresa para tratar de uma importação e por isso não posso ficar muito tempo com você não poderei voltar para casa com você se você for lá sozinho poderão ficar desconfiados e não irão deixá-lo entrar com essa roupa que veste por isso vou deixar com você dinheiro para comprar roupas e acessórios em todo caso deixemos tudo isso para depois de uma farta refeição naquele restaurante Henrique levou seu irmão ao restaurante antes de tudo sente-se aí não faça cerimônia mesmo que tenha essa aparência você é filho de papai de mamãe é filho de Deus e também meu irmão assim dizendo fez o irmão sentar-se à sua frente à mesa encomendou vários pratos deixando-o comer e beber fartamente do que ele mais gostava já por muito tempo João não provava tais pratos saborosos e por isso comeu a valer bebeu o quanto pôde embebedou-se e por fim adormeceu profundamente debruçando-se sobre a mesa Henrique tirou do seu bolso um maço de notas de dinheiro e tentou acordar o irmão para entregar João João acorde quero dar-lhe o dinheiro para você comprar roupas e acessórios novos mas como havia bebido demais e estava embriagado João não conseguia acordar Henrique desistiu de dar um maço de notas de dinheiro ao seu irmão porque se o deixasse à sua frente alguém poderia roubá-lo e se colocasse no seu bolso todo furado poderia perder assim sendo tirou do seu bolso o saco que continha amostras de pedras preciosas a serem importadas abrindo o saco tirou um alfinete de gravata com um enorme diamante e prendeu-o na parte interna da gola do paletó de seu irmão onde ninguém pudesse ver e pensou ao encontrar o alfinete de diamante depois de acordar ele poderá vendê-lo por uma fortuna com esse dinheiro comprará roupas novas e com um aspecto bem apresentável irá para minha casa tome um bom banho faça barba fique bem alinhado e vá para minha casa sim? assim murmurando Henrique pagou a conta e saiu até perceber o alfinete de gravata Henrique viajou durante uma semana tratando dos diversos trâmites da importação e voltou ansioso para casa perguntou aos familiares se alguém aparecera declarando ser seu irmão todos lhe responderam que não Henrique ficou preocupado com seu irmão saiu todos os dias pela cidade a sua procura um dia alguém maltrapilho que parecia ser seu irmão caminhava em sua direção Henrique havia imaginado que agora João andasse bem apresentável pois com certeza teria trocado de roupa após vender o diamante contudo continuava com os trapos imundos aproximou-se do irmão João por que anda pela cidade com esse aspecto de esmolê mas mano eu continuo pobre não tenho onde trabalhar não é possível deixei com você um diamante que pode ser vendido por uma fortuna disse-lhe que fosse para minha casa vestindo-se distintamente com o dinheiro da venda dessa pedra mas mano não me diga coisas que mais parecem sonho não me lembro de ter recebido pedra preciosa alguma de você talvez você não tenha percebido porque dormia naquele momento mas deixei bem preso na parte interna da gola de sua roupa um alfinete de diamante que se você vendesse ao acordar ficaria milionário dizendo assim Henrique virou a gola da roupa rasgada do irmão olha aí está brilhava resplendorosamente um enorme diamante então Henrique diz agora não há mais necessidade de vendê-lo basta perceber que você já era dono desse valioso tesouro mesmo que o homem ganhe e carregue um tesouro tão maravilhoso enquanto não percebe sua existência vive como se fosse um mendigo mas agora você sabe que já possuiu uma fortuna e creio que também compreendeu a minha dedicação por você vamos agora a uma loja comprar a melhor roupa comprarei a gravata que fique melhor em você na qual usará o alfinete de diamante e vamos para casa você e eu somos irmãos portanto é dono da metade dos bens que possuo assim dizendo Henrique conduziu João para casa a sua terra natal onde reconhecendo ser tão rico como seu irmão tornou-se também um grande milionário escrevi esta história baseando-me na fábula de Keihodiu tesouro de valor infinito existente na Sadharma Pundarika Sutra onde o regresso a terra natal simboliza reconhecer a origem do homem a origem da vida isto é reconhecer que o homem é filho de Deus nascido de Deus carregar um diamante escondido na roupa é a alegoria de que Deus desejoso de fazer feliz seu filho ocultou dentro do homem um precioso tesouro a vida de Deus mas enquanto o homem não percebe isso busca a riqueza externamente porém Deus lhe estende suas misericordiosas mãos para torná-lo feliz e finalmente quando descobre o tesouro chamado vida de Deus existente dentro de si e de qualquer homem tal como em João aparece a imagem verdadeira de filho de Deus originariamente dotado de riqueza e felicidade você é filho de Deus tem dentro de si preciosidades infinitas que são a vida de Deus a sabedoria de Deus oração da capacidade minha vida é vida de Deus por conseguinte problema algum pode constituir dificuldade para mim de acordo com a necessidade Deus sempre me concede sabedoria e capacidade na medida adequada oração do desenvolvimento sou filho de Deus Deus é infinito portanto já possuo dentro de mim sabedoria e capacidade infinitas aguardando apenas que eu as exteriorize cada vez que estudo ou me esforço mais exteriorizo sabedoria e capacidade por isso estou me desenvolvendo diariamente oração do estudo sendo filho de Deus a sabedoria de Deus está presente em meu interior por isso jamais esqueço o que aprendi ou estudei uma vez e posso lembrar-me a qualquer momento por mais difícil que seja um problema escolar graças a sabedoria de Deus consigo resolvê-lo com facilidade e se possui um problema E aí